A presidência nos temos, parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a força do trabalho voluntário no acolhimento de usuários de álcool e drogas e receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar sua mensagem, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio das contas de Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Essa é uma alviçareira notícia e medida que a Assembleia promove, que aumenta a nossa interação, amplia aqui a possibilidade de interação da audiência pública e é a primeira vez que utilizamos essa ferramenta na nossa comissão. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende exatamente essa audiência pública. Eu quero saudar inicialmente os nossos convidados. Dona Ana Maria Martins Godói, tão atuante nessa agenda, uma referência para todos nós nessa agenda do enfrentamento dos problemas de álcool e drogas. Agradecer muito, mais uma vez, a sua contribuição aqui com a nossa comissão. Da mesma forma, cumprimentar e agradecer muito a presença da Janete, da Comunidade Terapêutica Mães e Filhos de Itaúna, também muito presente aqui na nossa agenda. O amigo Marcílio, superintendente da mesma comunidade, também muito presente aqui, contribuindo sempre com a sociedade através da nossa comissão. Cumprimentar o Eliomar Pereira, líder da Trupe de Arte Missão Onda, também não é a primeira vez que coopera conosco, agradecer muito a sua presença, viu, Eliomar? O Wagner e Felipe, da Missão Onda, também. O tio Flávio, consultor e palestrante, vai falar aqui do seu trabalho voluntariado. Obrigado. O Otílio Moraes, coordenador estadual da Missão Batista, da Cristolândia. Muito obrigado mais uma vez, Otílio. O pastor Jonas, que está aqui à minha direita, também agradecer a sua presença. Cumprimentar o Marcos Haroldo, que está acompanhando aqui o tio Flávio. O pastor Renato, nosso amigo pastor Renato, pastor do rap, também com trabalho social maravilhoso. Cumprimentar aqueles que nos assistem, tanto pela TV Assembleia, internet, quanto aqui na nossa audiência. E eu vou gastar aí um minutinho, só para contextualizar, essa espero seja uma audiência que a gente cumpra a premissa, que deveria ser de toda audiência, que é mais ouvir do que falar, por isso que chama audiência pública. Mas é preciso contextualizar. Nós fomos demandados, a Tante, que é a nossa assessora aqui na comissão, ela tem sido, vez ou outra, demandada, por entidades ou por movimentos não necessariamente institucionalizados do ponto de vista formal, que gostariam de ter uma chance de expor aqui algum aspecto do seu trabalho. E nós temos uma convicção, chegou ainda a Graziella, a Cristina, coordenadora também da Mães e Filhos, está aqui conosco. Mas quem nos acompanha aqui já deve ter ouvido, tido a oportunidade de eu externar um posicionamento que deriva de um acúmulo da minha trajetória profissional, que é a convicção muito forte de que existem coisas que a sociedade faz melhor do que os governos. Porque existem coisas que é preciso ter implicação de causa, implicação de coração, de alma. Nessa nossa agenda aqui, da comissão dos problemas do álcool e drogas, isso é particularmente mais forte ainda. Muitos dos voluntários nessa agenda foram implicados nessa agenda, ou porque tiveram um ente querido vitimado pelas drogas, ou muitos estão implicados nessa agenda, porque são ex-dependentes, que se recuperaram, e até pela manutenção do seu equilíbrio, por gratidão, por convicção ideológica, exercem um trabalho voluntário. E nós, da esfera pública, agora não estou dizendo seja lá o legislativo, executivo, digo nós, da esfera pública, temos a obrigação de estar atento aos trabalhos voluntários. O voluntariado, na minha visão, dona Ana Godói, na minha visão, o voluntariado talvez seja um marco civilizatório. Mas quanto mais uma sociedade se coopera com caridade, com voluntariado, seja com o que for, mais avançada é essa sociedade do ponto de vista civilizatório. Nós precisamos avançar muito ainda no trabalho voluntariado no Brasil. E se doar faz bem, não só para quem recebe, mas para quem doa também. E doar uma hora do seu trabalho, doar, não estou falando aqui de questões materiais, estou falando se doar enquanto pessoa, enquanto tempo, dedicação, altruísmo, faz bem. Para nós, faz bem para quem recebe, porque muitas vezes é a única alternativa dessa pessoa ter uma ponte com a cidadania, o trabalho voluntário. E na nossa agenda ainda, mais uma vez insistindo, da política sobre drogas, existem muitos espaços em que o poder público tem dificuldade de participar. Espaços de territórios beligerados pelo tráfico, estado paralelo, situações outras em que o cidadão é refratário à abordagem de um técnico de governo, mas consegue fazer uma identificação projetiva com alguém que é um igual, que já esteve naquela posição que ele está hoje, demandando apoio. Então, de fato, a força do trabalho voluntário, ela é imprescindível para qualquer que seja a matiz ideológica do trabalho público nessa agenda. Na nossa visão, é impossível avançar com robustez em qualquer política pública sobre drogas sem a fortíssima participação da sociedade, seja institucionalizada, através de ONGs, comunidades terapêuticas, ou através de movimentos, ou através de indicação de pessoa física. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agradecer a Soraya também, acabou de chegar, a nossa amiga, hoje, presidente do Comade também, de contagem e coordenadora... Lá é diferente o nome, não é? É comadre mesmo? E também coordenadora lá do comitê intersetorial. Mas eu quero muito, então, empenhadamente agradecer a presença de todos os senhores, ilustres convidados, dizer que nós vamos ouvi-los, e a nossa pretensão, muito singela, humilde, mas, quem sabe, se revista ao final de alguma fortaleza no futuro, é, a partir dessa audiência, pensar aquilo que nós devemos propor nas políticas públicas para que haja sinergia das obrigações dos governos com aqueles que estão se doando no trabalho voluntário. Fica já meu agradecimento, parabéns a todos, muito obrigado pela presença, e eu vou imediatamente, então, passar aqui para os nossos convidados, começando aqui com a Ana Godói, que é presidente da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas e Instituições Afins. Nós daremos inicialmente, mas sem nenhuma obsessão, tá, gente? É só para ter um regramento, mas daremos inicialmente cinco minutos para cada convidado. Dona Ana, fique à vontade com o microfone. Boa tarde a todos. Inicialmente, os meus agradecimentos ao deputado Antônio Jorge, a Tânity, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje falando para vocês. Inicialmente, eu quero dizer que eu estou aqui na qualidade de mãe de dependente químico. Então, o que me motivou neste voluntariado é ser mãe de dependente químico. Eu passei, quando eu descobri o meu primeiro filho, 14 anos, na dependência química, eu procurei muitas ajudas e passaram-se dois anos, quando eu descobri a pastoral da sobriedade, na pastoral da sobriedade, eu consegui me reequilibrar e, me reequilibrando, eu consegui recuperar meus filhos. Por quê? Quando a dependência química chega em uma casa, ela desestabiliza tanto a família, quanto a sociedade, quanto as pessoas ao redor. Então, eu realmente fiquei muito desequilibrada. Eu sou farmacêutica bioquímica, empresária, na época professora universitária, mas eu não percebi a dependência química dos meninos. Eu achava que era a juventude, a puberdade, aquele comportamento inadequado. Eu estive em alguns movimentos e, através da pastoral, eu consegui me reequilibrar. Mesmo em Curitiba, que a sede nacional é lá, e desde esse dia eu comecei a procurar a pastoral. E, com isso, procurando a pastoral, estudando, indo. Em 2010, isso foi em 2001. Em 2010, eu me tornei coordenadora nacional da pastoral da sobriedade. Então, eu estou retribuindo alguma coisa que eu recebi. Então, eu vejo muito voluntariado como resposta a uma ação que aconteceu com a gente. Então, muitos são motivados por essa, a retribuir aquilo que recebeu. A pastoral da sobriedade, esse ano, completa 20 anos. E ela é a ação concreta da Igreja Católica na prevenção e recuperação da dependência química. A gente fala a ação concreta da Igreja porque ela funciona, e a pastoral da sobriedade é um organismo da CNBB. Hoje, a pastoral da sobriedade, ela conta com 40 mil voluntários no Brasil. Nós estamos em todos os estados, menos Roraima. Então, em todos os estados, a pastoral da sobriedade está presente. De 2002, que quando começou a fazer a estatística dos dados, até 2018, já foram 8 milhões de atendimentos. Então, foram 8 milhões de pessoas atendidas. E grupos registrados têm 1.333 grupos. Eu falo registrados porque hoje chega na faixa de 3 mil grupos. Como tem que prestar conta, estatística, muitos não trabalham com a internet ainda, tem capelas pequenas, comunidades pequenas. Então, são 1.300 os registrados. Então, é um número muito grande de voluntários trabalhando. E todos eles são voluntários. Passo próximo, mas pode até pular, que é uma definição de voluntariado, dado pela ONU, eu acho que a gente não precisa nem de preocupar. Ali, no Brasil, que é uma atividade não remunerada, prestada por pessoas físicas e entidade pública, de qualquer natureza ou instituição. O objetivo é cívico. Agora, como nós estamos falando, voluntariado na dependência química, para quem e para que ela faz? Então, o voluntariado é voltado para o dependente, é aquele que possui uma doença progressiva que pode ser fatal, e atinge a pessoa diretamente ligada ao consumo de substâncias psicoativas. E o co-dependente? Pela estatística, antigamente eram quatro, hoje já são oito pessoas atingidas, quando uma pessoa é atingida pela dependência química. Porque não só a família, atinge também a sociedade onde ele vive. Então, ela é voltada para o dependente, para o co-dependente. Próximo. E a motivação? Normalmente, ou ele já vem com uma motivação de ser voluntário, já aprendeu na família, já viu exemplos, são grupos de jovens, grupos de igreja, ou então motivado pela, como é o meu caso, nessa área, motivada por um problema que eu tive. Próximo. Qual que é a motivação realmente na dependência química? Percebe-se que a busca dos voluntários na dependência é continuar a sua recuperação. A gente vê a Fazenda da Esperança hoje, ela tem 800 voluntários consagrados na dependência química. Muitos deles saíram, viveram fora da fazenda e perceberam que, para manter a sua recuperação, eles têm que estar no meio. ou, então, retribuindo aquilo que ele recebeu de graça. Próxima. Além de continuar recuperando-se, os voluntários buscam dar ao outro o que receberam. Então, é uma devolução. No meu caso, por exemplo, hoje eu sou uma consagrada da Pastoral da Sobriedade. Já são oito anos de coordenadora nacional e presidente da Federação Católica. E, esse ano, eu tive a honra de ter um bispo novo, que é o Dom Irineu adoeceu, que ele que é o fundador, fundou por causa de um problema na família. Ele teve um AVC no ano passado, ele está afastado, e nós temos um novo bispo, que é o Dom Fernando Antônio... Dom Antônio Fernando Brochini, que é da Diocese de Tumbiara, em Goiás. E ele prorrogou o meu mandato por mais um ano. Então, tem mais um ano à frente da Pastoral e da Federação Católica. Então, eu estou retribuindo aquilo que eu recebi. E a maioria, que eu tenho quase certeza, dos que estão nessa causa, estão retribuindo aquilo que, de graça, eles receberam. Buscam, além do amor que dão, serem amados também, se sentindo bem fazendo isso, porque é muito bom você ver pessoas passando bem, pessoas recuperadas. É a maior gratificação que um voluntário, na dependência química, tem, é ver o outro recuperado. É dar a sua vida, como Cristo nos pediu, em favor do outro. E é uma recuperação incondicional. Próximo. Todos sabem, quando estiverem como voluntários, dos grupos de autoajuda ou das comunidades terapêuticas, conseguirão se manter longe das drogas. Então, tem muitos que voltam. Eu também sou presidente da Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares de Valadares. Então, a gente percebe que aquelas pessoas, tem alguns que tem que estar vendo o irmão caído para que ele não caia. Então, é essa a motivação. É eles, por isso que tem tantos monitores, tantos conselheiros, tantas pessoas que trabalham em dependência química. E eu acho que a sociedade tem que reconhecer esse papel deles. Eles estão ali muitos, muitos voluntários ou ganhando muito pouco. Eles poderiam estar voltando para a vida civil, ganhando mais, são muitos profissionais. Então, isso aqui tem que realmente ser valorizado. Próximo. Então, muito obrigada. Está aqui o meu exemplo, está aqui a minha fala, está aqui a minha vida, que já são desde 2001 nessa causa. 99, estudando a dependência química. Eu, além de mestre em outras, que eu sou farmacêutica, bioquímica, bacharel licenciada em química. Então, eu estudei todas as químicas aí. Mas hoje eu sou especialista em dependência química, especialista em voluntariado. E minha vida está muito mais plena. Eu me sinto jovem, sinto agradecida a Deus por ter me colocado na dependência química, trabalhando nessa causa. Quando eu conheci a Pastoral da Sobriedade, o antigo coordenador, Luiz Antônio Bortolim, ele falava, alegrai-vos, alegrai-vos no senhor e falava em dependência química. E eu achava que ele era maluco. Como é que pode ter alegria em dependência química? Hoje eu posso falar que tem. Eu não estou aqui. Quantas pessoas gostariam de estar em um plenário da Assembleia Legislativa falando? E eu estou aqui. Eu estive com dois papas. O Papa Bento XVI na Fazenda da Esperança e o Papa Francisco na inauguração do Hospital São Francisco lá. Isso não é alegria? Então, são coisas que, quando a gente dedica o voluntariado, Deus nos dá em dobro. E eu agradeço, deputado, por estar aqui hoje falando, podendo falar para as mães que se eu conseguir recuperar dois filhos da dependência química, é porque tem jeito. O milagre da recuperação está na perseverança. Então, tem que se perseverar, não abandonar os filhos. Deu certo para mim, vai dar certo para você que está nos ouvindo. Não pode desesperar nem abandonar seus filhos. Então, não pode se desesperar e abandonar. D. Irineu fala muito isso. Não soluce, solucione. Então, a gente tem que procurar a solução. E não desespero. Então, eu digo isso para todas as mães. Não desesperem. Não abandonem seus filhos. Eles precisam de ser amados quando eles menos merecem. Porque é aí que eles mais precisam. Obrigada. Muito obrigado. Vamos passar a palavra... Estou seguindo uma sequência aqui. Agora, nessa sequência, a nossa amiga Soraya Romina. Interrompi o café da Soraya. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer muito ao deputado Antônio Jorge pelo convite de estar aqui, representando a Prefeitura Municipal de Contagem. Queria saudar aqui, com muito carinho, o pastor Jonas, companheiro de boas caminhadas na Prefeitura de Belo Horizonte. Pastor, queria saudar todos vocês. Quero apresentar aqui para vocês o Daniel, que hoje preside a comunidade terapêutica e reclama no município de Contagem. O Fabiano, que tem um trabalho importantíssimo junto a dependentes químicos também. Trouxe a turma toda de Contagem, viu, deputado, para dar uma contribuição aqui na audiência. Que bom. Parece até que você ouviu a conversa que eu tive com o Daniel dentro do carro. Dizendo exatamente desse sentido do voluntariado. De perceber que você tem uma missão de fazer pelo outro, aquilo que você recebe muitas vezes de graça. A sua fala se me comoveu. Direcionada às mães, de não desistirem dos filhos. Que no momento que eles mais precisam é que a gente precisa estar junto. Então, eu queria parabenizar pela sua fala. Encantadora e emocionante. E já estava articulando com o Daniel, que eu falei, Daniel, nós temos que levar lá na comunidade, para ela falar isso para os pais. Então, gente, eu queria dizer para vocês que em Contagem, agora na condição de presidente do Conselho, de política sobre álcool e outras drogas de contagem, a primeira reunião aconteceu no dia 26 de abril, e temos uma extraordinária agora, dia 10 de maio. que é uma gestão nova do Conselho, a nossa palavra lá é de articulação e de reconhecimento de todos os atores que atuam no campo da prevenção, do tratamento, da reinserção social das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Não é possível a gente imaginar que apenas um recurso seja suficiente para dar conta de um fenômeno absolutamente complexo. Eu tenho forte apreço pelo trabalho voluntariado, e vou dizer por quê. Porque ele chega muitas vezes onde o poder público não consegue chegar. E não é só por uma questão de vontade política ou falta de orçamento. Não é disso que a gente está falando. O voluntariado, como eu vejo muitas vezes, vários de vocês que estão aqui, se ele tiver que atuar de madrugada, à noite, no final de semana, no feriado, sem ganhar absolutamente nada, e aqui eu preciso fazer um registro do meu querido aqui, companheiro Eliam Mar, que tem sido extremamente solidário nas causas que a gente traz, o voluntariado vai. Ele vai porque ele se sente chamado a contribuir, a ser grato, a dar o retorno daquilo que ele recebeu. Às vezes, de forma absolutamente invisível, mas ele sente que ele recebeu e que ele deve contribuir. Muitas vezes o poder público tem dificuldades em relação a isso. Você tem pessoas que trabalham em um horário, em linhas gerais, de oito às dezessete horas. No final de semana, para essas pessoas trabalharem, existem dificuldades de reorganização de agenda, depois essas pessoas têm que compensar um dia, a dinâmica nem sempre é fácil. E, muitas vezes, o poder público não chega onde vocês estão. Então, eu considero que é importantíssimo o reconhecimento desse trabalho, a integração desse trabalho na rede complementar de atendimento a pessoas que usem o abuso e seus familiares. que falta que faz essa orientação aos familiares? Falava disso com o Daniel no carro. Como as famílias estão perdidas quando reconhecem que tem um problema de dependência química no seu seio familiar, quando essa pessoa está em tratamento, e depois, quando ela volta para casa, as famílias não sabem muito bem o que fazer, por onde caminhar, o que faz, que tipo de atitude vão ter. E, no poder público, nós temos limitações nesse sentido, muito embora tenhamos CRAS, que são Centros de Referência e Assistência Social, tem Serviço de Fortalecimento de Vínculo, mas não conseguem alcançar a todos. Aliás, se tivéssemos condição de alcançar a todos, possivelmente não estaríamos vivendo uma situação como a gente tem hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, de um número crescente de jovens, principalmente jovens, fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas. E aí eu fiquei pensando que, nossa, nós vamos fazer uma semana de prevenção, está chegando, não é, deputado? Está na hora de a gente articular uma reunião para pensar a semana de prevenção? E eu fiquei pensando, esse trabalho voluntário, ele tem que estar colocado à disposição da sociedade. Quando eu presidi o Conselho de Política sobre Drogas de Belo Horizonte, a primeira ação que nós fizemos na semana de prevenção, eu disse, olha, nós precisamos ter um ímã de geladeira, com o nome do conselho, o endereço dele, o telefone e o site. Porque eu fiquei pensando, me colocando no lugar de mãe, que também sou mãe de um adolescente, quantas vezes as pessoas querem procurar ajuda e não sabem nem a quem recorrer? Não é verdade? E aí, eu já estou pensando lá em contagem, nós temos que ter um material que possa agregar o conjunto dos trabalhos voluntários, individuais, desenvolvidos por ONGs, por entidades, que possam estar disponíveis para a sociedade como um todo. Porque nós não temos uma receita única. Não existe um dispositivo apenas que vai dar conta desse complexo fenômeno. Cada um vai responder de acordo com aquilo que representa para ele, da sua cultura, da sua vivência familiar, do seu histórico. Então, isso tem que estar disponível para a sociedade. Penso que essa audiência foi absolutamente... Aliás, foi não, está sendo absolutamente importante, porque as pessoas desconhecem esse trabalho voluntário. Conhece ali na região onde atua, algum amigo que passa para o outro, mas isso não está publicizado. Por exemplo, vamos dizer de Capes a D. Todo mundo sabe onde ele está localizado. Vamos falar de Crass. Nós sabemos os territórios que eles estão localizados? Vamos falar de centro de saúde, de escola. Agora, trabalho voltado de forma voluntária para a pessoa que usa e abusa de álcool, outras drogas, seus familiares. Isso não está explícito, e no meu pensamento tem que estar. Nas minhas andanças por contagem, deputada, fui conhecer a comunidade Arturos. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma comunidade quilombola, que guarda raízes e culturas do povo negro. Fui lá para conhecer, entender como é que funcionava, e chego lá, na igrejinha da comunidade, um panfleto pequenininho colado lá na porta. Encontros de grupos de alcoólicos anônimos. Terça-feira, de 19h às 21h. Eu fui lá ver. Vocês não vão acreditar. Lotado. E a pessoa que estava conduzindo, de uma sabedoria, de vida, que é algo que chama o outro para estar junto com ele. Então, eu fiquei pensando, quantas pessoas têm problemas relacionados ao alcoolismo dentro de casa? Estão ali pertinho e não sabem desse serviço? Então, considero importantíssima essa audiência para dar visibilidade, publicidade. Todos aqui são convidados a dizer em que medida representam um trabalho voluntário, voltado para quem, de que forma que acontece. e, na condição de presidente do Conselho de Políticas Sobre Drogas, Políticas Sobre Alco e Outras Drogas de Contagem, eu já gostaria de estender o convite para você nos ajudar lá e a todos, porque nós vamos construir um documento, um material, um imo, o que for mais acessível para a população, de forma a dizer que isso aqui também faz parte da nossa rede de atenção aos familiares e usuários de alcoólicos e outras drogas. Estou muito feliz de estar participando desse momento aqui. Obrigada. Obrigada, Soraya, mais uma vez. Nós vamos passar para o Tio Flávio, que ele tem uma viagem na sequência, também para ouvir aqui com muita atenção a sua experiência. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tio Flávio, eu coordeno um projeto, um movimento, na verdade, voluntário, chamado Tio Flávio Cultural. Nós não somos ONG, a gente existe desde 2010. Hoje somos o maior movimento mineiro independente, independente, né? A gente trabalha como parceiros de diversas instituições, mas somos independentes de agremiações, de religiões. Os voluntários são, hoje, divididos em 43 ações. Nós temos 23 projetos diferentes. A gente trabalha, hoje, com prostitutas, com presidiários, com escolas públicas, com asilos, abrigos, albergues. Então, a gente não esperávamos crescer tanto assim no movimento voluntário. A gente começou, em 2010, fazendo palestras abertas à comunidade, para transformar mesmo a cabeça, a mentalidade das pessoas em relação ao próprio mercado de trabalho em Minas Gerais. Então, o nosso objetivo era, justamente, mudar a cabeça das pessoas em relação ao mercado de trabalho. Daí, nós nascemos e começamos a fazer projetos, palestras abertas à comunidade, e vimos uma carência muito grande no município por essas palestras. Eu usei o nome Tio Flávio, justamente porque, há 22 anos, fui chamado assim, numa universidade. E aí, a gente não tinha espaços físicos para poder fazer as palestras. Eu dava aula em nove escolas, e essas escolas provavelmente abririam espaço para a gente poder fazer um projeto de um professor da casa. E o cultural de mudança de cultura. Hoje, a gente está com essas 23 áreas de atuação. Eu separei aqui 10 especificamente que estão lidando com a área de prevenção e combate às drogas. E fui anotando algumas coisas que foram sendo faladas até então. O Daniel sabe disso. Quando eu precisei de ajuda, eu já liguei, já mandei mensagem para ele, porque muitas mães em palestras, ou jovens mesmo em palestras que a gente faz, eles correm para poder falar, ah, eu quero uma ajuda. E o que o Daniel me ajudou foi justamente isso. No CRJ, acabando de fazer uma palestra para 350 jovens, jovens aprendizes da Aspron, Rede Cidadã, Cruz Vermelha, chegou um menino e perguntou se a gente ajudava dependentes químicos. E aí, nós falamos que tínhamos um projeto, que a gente conseguia fazer orientações. E aí, esse menino foi e falou, ah, me dá seu WhatsApp. Daí, ele mandou uma mensagem e falou, olha, eu sou dependente químico. Eu tenho 16 anos, eu uso drogas e eu quero sair. E aí, eu não entrei nessa seara, nem dos presos, nem das prostitutas, nem dos dependentes, por ter um familiar. Mas, a gente passa a enxergar a dor do outro como dor da gente. Porque, quando, e a Soraya falou uma coisa tão interessante, quando uma mãe, ela tem esse problema, ou descobre esse problema, e, às vezes, tardiamente, porque ela vai adiando a entender que isso é um problema, ela tenta, acho que ela tenta, na dor que ela está vivendo, ela tenta se cegar para não ter que enfrentar aquele problema. E uma mãe, recentemente, me mandou uma mensagem falando que o filho dela tem que ser internado compulsoriamente, porque ele não quer ser internado, e o que ela faria. E aí, desesperadamente, de novo, eu já fui buscando as pessoas que podem nos dar essas orientações. Quando a Soraya falou sobre essa questão de ter alguma coisa mais específica, eu acho que as pessoas têm que saber mais mesmo sobre o que fazer. As famílias, a sociedade, a comunidade, têm que saber para onde ir. E, às vezes, até como ajudar, a gente não tem que esperar um familiar ter um problema, para a gente poder abraçar uma causa em um hospital, de pessoas com câncer, em uma instituição, uma comunidade terapêutica. Então, no Tio Flávio Cultural, a gente tenta fazer com os parceiros aquilo que a gente, que nos é possível. E aí, esse menino foi encaminhado, inclusive, para... Ele clama, ficou lá um tempo para poder ser orientado. Hoje, eu tenho a felicidade de conversar com ele e ele falar que, no curto prazo que ele ficou lá, porque ele resolveu não continuar, ele não continua nas drogas mais. Mas ele falou que, em um mês que ele ficou, foi o suficiente para ele sair outra pessoa. Ele tem 17 anos ainda, ainda é menor, e a família agradece todos os dias pela possibilidade de alguém ter acolhido. E olha o que nos falta. Acolhimento. É isso que nos falta. Na sociedade que corre cada vez mais, desespera cada vez mais, preocupa-se em ter poder, em ter dinheiro, em parecer melhor para os outros, a gente está esquecendo de viver a humanidade mesmo. A gente está esquecendo de abraçar, a gente está esquecendo de agradecer, a gente está preocupado em correr, 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 e chega uma hora que a gente, de tanto correr, vai embora. Indo embora, talvez a gente não tenha vivido. E aí, no voluntariado, a gente vê, como o deputado falou, que é tão interessante as pessoas que começam e falam assim, ah, mas eu queria ajudar. E aí, depois de algumas ações, já viram que ela não está só ajudando, mas ela é a principal, o protagonista do processo de autoajuda. Ela está se autoajudando. E a gente acredita no nosso projeto, no nosso movimento, que a gente tem que trabalhar com algumas vertentes. Primeiro, o conhecimento. A gente leva conhecimento, a gente trabalha com conhecimento. A gente dá palestras em comunidades, dá palestras em albergues, para que as pessoas possam ter acesso a isso, que, para nós, para a minha realidade do passado, em que eu estava lidando só com meninos de graduação e pós-graduação, esse conhecimento, às vezes, de diversas coisas, era mais fácil, mais tangível. E, para muitas famílias que têm carência de tudo, não só de dinheiro, às vezes, o conhecimento não é tão fácil assim. A gente tem que trabalhar com essa questão do afeto, da autoestima e de fazer as pessoas despertarem. Então, hoje, dentro do Tifo Lávio Cultural, a gente tem quatro movimentos especificamente, que são para jovens. Tem um movimento chamado Empreender Sonhos. Inclusive, enquanto eu estou aqui, tem um voluntário chamado Davi César, que estava fazendo uma palestra para jovens aprendizes do CIE, que juntou vários jovens lá para ele poder conversar sobre a vida. Então, o projeto Empreender Sonhos, a gente leva para jovens aprendizes e jovens de escolas públicas, palestras sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é mudança de atitude. E aí a gente fala sobre criminalidade, a gente fala sobre família, a gente fala sobre as drogas. E essa parte, lógico, a gente está conversando com o jovem, ele é muito vulnerável. Então, a gente não pode deixar, ou só chegar a falar de empreendedorismo. Muitas vezes, a gente faz isso. Chega lá, fala de... Ah, a gente tem que abrir nosso próprio negócio, a gente tem que abrir uma... Sim, prepare o indivíduo como ser humano primeiro para a gente preparar o ser humano também como empreendedor, para abrir negócios. Então, empreender sonhos é esse. O Caravana Tio Flávio Cultural, a gente vai para o interior de Minas, fazendo parcerias com instituições. Nada disso aqui é cobrado, a gente tem só parceiros mesmo. Levando para escolas públicas, principalmente meninos de oitavo e nono anos, palestras também sobre essa temática. Hoje, a gente tem o Mudando Vidas, que a gente trabalha com instituições socioeducativas. Todos os socioeducativos de Minas Gerais, todos, todos, já foram visitados pelo nosso projeto. A gente trabalha com casas de semiliberdade também, mas mais continuamente com socioeducativos. E temos o projeto Contadores de Estrelas, que também trabalha com moradores de rua, ex-moradores de rua. Hoje, a gente dá apoio a quatro repúblicas, que são a Reviver, a Fábio Alves, e as duas que estão sendo criadas, já estão começando a funcionar agora na Avenida Paraná. Nesse Contadores de Estrelas, a gente trabalha com o albergue Tia Branca, a gente tem intervenções mensais lá, e com o Abrigo São Paulo, uma vez ao ano somente, mas tentando estender o nosso projeto lá. Além disso, a gente tem projetos com as APACs. APAC é um modelo de presídio, desculpa falar essa palavra, que todos deveriam ser, se lidam com humanos, mas é um presídio humanizado. É feio falar isso, não é? É presídio humanizado. Quando a gente fala sobre lidar com as pessoas, ressignificar essas vidas, muita gente fala assim, trabalhar com preso, ali está o crime, ali está a droga, ali está a raiz de tudo, que às vezes é a própria falta da família. Então, o que a gente tenta fazer nos presídios não é criar uma política de ressocialização, porque de 70 mil homens, mulheres, que vivem hoje em condições subhumanas, a gente não vai com uma palestra fazer com que eles se tornem ressocializados, de jeito nenhum. A gente não vai com um projeto de uma maestrina que está lá no Sereste de Betim transformar a vida de 1.300 homens. A gente não vai com um projeto de levar barbeiros para dar aula de corte de cabelo em algumas unidades, fazer com que essas pessoas saiam do crime. Mas a gente também não está em casa parado de braços cruzados. A gente está fazendo. Além desse projeto das APACs e do projeto Esperança, que a gente tem dentro dos presídios, a gente tem o projeto Apoiar. E aqui entra a nossa função com a maior parte que está aqui. No projeto Apoiar, a gente pode desenvolver ações que sejam pontuais ou que sejam contínuas com as instituições que estão sentadas aqui. A gente pode ir, já marcamos, inclusive, para ir lá conversar com o pessoal do Eleclama, já fomos à cidade de refúgio, já fomos lá em Divinópolis, numa instituição que também acolhe ex-moradores de rua e dependentes químicos. Então, a gente vai dar palestra para sensibilizar as pessoas para o quanto que elas têm para fazer na vida. E, olha, eu vou te falar uma coisa bem sincera, e aqui faço homenagem a esse rapaz. Um rapaz chamado Erisson, que entrou num projeto parceiro nosso, chamado Trem das Onze. Ele era morador de rua, e, morando na rua, ele pediu para ser voluntário de um projeto. E ele perguntou se, morando na rua, poderia ser um voluntário. Lógico, eu preciso de gente que more na rua, que more em casa, more onde seja, mas eu preciso de gente com boa disposição e que tenha um coração aberto. O Erisson, frequentador do albergue Tia Branca, dormia todos os dias lá, foi o nosso voluntário. Infelizmente, começou a usar droga aos 12, e veio falecer há menos de três meses. O Erisson estava no projeto Corredores de Rua, que é um projeto que leva os moradores ali, os frequentadores do albergue Tia Branca, a praticarem esporte e usar o esporte para combater a ociosidade. O Erisson veio a falecer, mas ele me deixou uma mensagem tão bonita, de que, em seis meses que ele conseguiu ficar longe das drogas, foram os últimos seis meses que a gente teve contato, de 35 anos de vida. Ele começou a usar droga aos 12. Ele teve vida realmente nesses seis últimos meses, quando ele se encontrou como gente, como pessoa, e ali ele começou a ajudar. Depois eu falo para vocês uma coisa maravilhosa. Dia 6, agora, vários moradores de rua vão se encontrar para poder planejar uma visita a um asilo, em que eles, morando nas ruas, vão levar para pessoas que moram em asilos, muitas vezes com filhos, mas abandonados nos próprios asilos, um pouco de carinho. E eles estavam preocupados no que levar. Que presente que a gente pode levar? E aí eu falei com eles, lógico, um presentinho todo mundo gosta, né? Vão fazer uma suculenta, que é uma plantinha, mas a maior presença, ou a maior presente é a presença deles. Então, o que a gente tem visto hoje é que há uma fragilidade da família muito grande. E, olha, eu peço aqui a todos que estão presentes, ao poder público, à Assembleia, que invistam nas crianças e invistam nos jovens. A gente tem um projeto chamado Acolher, que a gente atende abrigos. E, olha, a tristeza... Todo dia a gente recebe mensagem, assim como cada um de vocês recebe mensagem dessas. Hoje eu recebi mensagem de um menino que completa 18 anos, agora dia 7. E, ao completar 18 anos em um abrigo, ele vai embora. E ele está com um contrato de jovem aprendiz, que vence daqui a pouquinho. E ele não tem para onde ir. Ele não foi adotado aos 18, provavelmente. É muito difícil que seja. E o meu medo é que esse menino frágil, frágil de valores, às vezes, sabe? Ele chegue na rua e não dê conta. Ele chegue na rua e vá para o crime, ou vá para as drogas. Então, o pedido que eu faço a cada um que está sentado aqui, a cada um que está nos ouvindo, mas aos poderes também constituídos, é que a gente invista mais, mais na educação de crianças e jovens. E não espere o governo fazer, não. Eu não sei se vai fazer. Vamos nós que estamos aqui fazer. Ah, mas o governo é obrigado a fazer. E se ele não fizer, a gente vai ver isso? Crianças saindo aos 12 anos de um abrigo e indo morar debaixo de viadutos, gente. Sabe quantos moradores de rua a gente tem hoje, nas ruas? Acho que uns 6.500. É muita gente. E a dor de ver, lá no abrigo São Paulo, uma família, assim como vocês veem em outros abrigos, chegando crianças com mães sem ter onde ir. E aí a gente começa a pensar, mas será que são vagabundos? Não. São pessoas que estão lutando para ter oportunidades, mas que, às vezes, pela fragilidade mesmo, como ser humano, não estão conseguindo se impor ou se colocar para a sociedade. Eu quero que a gente tente entender que descruzar os braços... E, olha, falem nas suas páginas que vocês fazem isso mesmo, para a gente poder falar ou atingir outras pessoas para que elas fiquem sensíveis às causas. Mas descruzar os braços com o coração leve e a alma pura é justamente isso que a gente precisa. Abraçar mais gente, cada vez mais, para que a gente possa contaminar, contagiar cada vez mais gente e a gente tenha voluntários que brilham os olhos e não vão só para poder fazer selfie, que não vão só para poder descobrir se naquele zoológico humano de um presídio há vida, mas que eles vão entender que ali há vida e há possibilidades diversas se a gente que está aqui sentado não desistir. Porque, se a gente desistir, o governo não vai dar conta. Só isso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Flávio, uma curiosidade. Uma curiosidade é que sei se você vai sair, por isso que eu quero te perguntar. Vocês não estão institucionalizados enquanto ONG. Eu achei bacana isso também, é um movimento. Mas as coisas, na vida real, custam. Fazer uma visita, um asilo, um presídio, tem que deslocar as pessoas, tem logística. Como é que vocês mantêm essa robustez toda e tanta ação voluntária? Há algum tipo de financiamento? Ou os voluntários é que bancam os próprios trabalhos? A gente não aceita, de maneira alguma, doações financeiras. A gente aceita doações de roupa para a gente poder encaminhar para alguma instituição, alimento que a gente encaminha para outras, mas doação financeira a gente não aceita de jeito nenhum, mesmo porque não temos uma conta bancária nem temos um CNPJ. Como que cada um faz? A gente vai visitar um abrigo de A6 agora, vai fazer uma ação com grafiteiros lá. O que a gente faz? O grafiteiro vai de moto e cada um, o voluntário, já combinou para poder juntar no centro e pegar um Uber para ir juntos. Cada um tira um pouquinho do que pode. Ah, mas se a pessoa não puder? Lógico, aquele morador de rua que estava no grupo não tinha dinheiro para poder fazer isso. E ele falou comigo, o que eu faço? Falei, você sabe tocar violão? Eu falei, sei, quatro músicas, já é sua contribuição. E se você não souber tocar as quatro músicas? Vai ali, abraça um idoso, ouve, que ela está precisando falar e não tem quem ouça. Então, cada um se mobiliza. E olha, eu vou te falar, financeiramente, pegar um transporte alternativo ou um transporte público não é tão caro assim. A gente se mobiliza, sim. É lógico que há parcerias, por exemplo, sócio-educativo, a gente consegue, a própria unidade sócio-educativa nos dá alguma viatura para poder buscar um palestrante. No prisional, isso é muito mais difícil. E tem o empenho de cada um mesmo. Agora, olha só a esperteza do projeto. Se eu fosse pagar um designer que está lá em Paris hoje, participando como jurado de um grande prêmio, representando o Brasil, para poder fazer uma palestra numa dessas instituições, eu pagaria cerca de 15 mil reais. Eu não quero lidar com dinheiro, eu quero lidar com tempo e talento. o que ele me faz? Ele me doa o que ele tem de tempo e talento. Eu não pago um centavo, mas a gente reza por ele. Bom, parabéns, parabéns. Vamos ouvir agora a Janete, lá da comunidade Mães e Filhos. Boa tarde. Eu cumprimento a todos. Janete, desculpe interromper. Porque as contribuições todas são riquíssimas, mas para que todos possam se posicionar, nós vamos ter que ter aquela chatice do tempo. Então, eu peço realmente que a gente possa se limitar aos cinco minutos. Ok. Eu vou falar justamente só mesmo sobre o ser voluntário. Eu sou a presidente fundadora da comunidade terapêutica Mães e Filhos. mas eu sou voluntária há 22 anos. Há 22 anos que eu trabalho com gente e com dependentes químicos e vários outros tipos de enfermidades. Por quê? Eu fui tratada pelo maior voluntário que já existiu nesta terra e que existe até hoje no mundo, que é Jesus. Que foi ele que me estendeu a mão, foi ele que me escolheu, foi ele que me acolheu sem me pedir, sem me cobrar, sem me perguntar nada. Ele simplesmente me amou. E, como diz a dona Ana, o que eu recebi de graça, eu dou de graça, que foi o amor de Cristo por mim, porque se não fosse o grande amor dele, talvez eu nem estaria aqui hoje, porque eu também sou uma ex-dependente. E, através do que eu recebi de Jesus, eu comecei a trabalhar com dependente químico. Há cinco anos, eu me foquei somente em mulheres gestantes e com filhos até três anos. A nossa comunidade recebe mulheres também que não sejam gestantes. Por quê? É uma classe que a gente quase não vê falar como unidade feminina. É muito difícil lidar com mulher. Eu bem sei, porque eu sou mulher. Principalmente uma mulher com um bebê, gerando um bebê. Se torna mais difícil, porque o emocional de uma mulher é muito abalado. E, na gestação, é mais abalado ainda. Então, eu me optei a cuidar dessas mulheres, porque eu vi a necessidade de você dar chance e oportunidade a uma mãe, que a maioria dos abrigos estão cheios, porque as mães, muitas vezes, não têm oportunidade de mudar de vida. E elas até querem mudar, mas não têm aonde pedir socorro, aonde gritar, aonde buscar ajuda. E nós somos uma comunidade totalmente voluntária. O nosso governo é Deus. Nós não temos ajuda governamental. e nós não negamos a internação de ninguém, com dinheiro ou sem dinheiro. Bateu na nossa porta, nós colocamos para dentro a mãe e o filho. E o gasto não é barato, mas nós nos viramos, fazemos bazar, fazemos eventos, porque a criança gasta fralda, gasta leite, gasta medicação, principalmente a mãe, que chega totalmente arrasada fisicamente. Porque a mulher se vende o corpo para conseguir a droga. Então, ela chega com todo tipo de doença que nós possamos imaginar. Mas ser voluntário é algo de muita grandiosidade. Se todos tivessem isso no coração, esse amor um pelos outros, talvez nós não tivéssemos tantas pessoas na rua. Como ele falou, que o número de moradores de rua é enorme, é imenso. Então, nós trabalhamos com essas pessoas. E tem as minhas voluntárias, que eu tenho aqui, igual a Graziella, que é a minha coordenadora, ela decidiu ser uma voluntária, abandonando um emprego que ela ganhava muito bem, para não ganhar um centavo comigo. Porque minhas voluntárias não têm salário, nem eu, nem elas. Nós vivemos completamente na dependência de Deus. E Deus tem nos honrado. Então, ser voluntário é estender a mão, é amar o próximo, é as pessoas se unir, para nós podermos juntos trabalhar e tirar mais pessoas da rua. Eu tenho um projeto ainda de abrir uma casa para trabalhar com mulheres moradoras de rua. Não vai ser um albergue, vai ser a casa delas, onde elas vão entrar e sair a hora que quiser. É lógico que tem limites e regras, que não vai virar a casa da mãe Joana, mas elas têm que se sentir a casa delas. E não vai ser um albergue. É onde eu quero poder acolher as mulheres de Itaúna, que vivem debaixo da ponte. Eu ainda não fiz, porque não tive ainda condições financeiras, mas, em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir poder trabalhar com essas pessoas também, conseguir mais voluntários para estar me ajudando, poder dar oportunidade de tirar essas mulheres da rua, como nós temos várias mulheres que eram ex-mulheres de programa, ex-moradoras de rua, ex-presidiárias, que hoje estão casadas com seus filhos e ainda me ajudando. Então, quer dizer, há esperança para essas pessoas, mas tem que haver pessoas que não pensem somente na sua vida financeira, em ganhar, em ganhar. A gente tem que se dar e se dar, porque é dano que se recebe. E quanto mais a gente se dá, mais a gente ganha. Você pode até não ganhar aqui, mas seu galardão é no céu, não na terra. Então, ser voluntário, para mim, é isso. Eu vou ser bem breve, como disse aqui, o nosso amigo, é a gente estender a mão e nos unirmos uns com os outros e não olhar somente classe nem financeiro. É olhar a necessidade de ajudar e abraçar essas pessoas. De amar, compreender. É se colocar na dor, no lugar deles. Se colocar como eles vivem, se fosse você vivendo. Se fosse teu filho, se fosse teu neto, porque é assim que eu me coloco. Se fosse minha filha, eu tenho menina de 17 anos com um bebê de seis meses na barriga. Eu penso, se fosse minha filha, se você for olhar o histórico de vida dela, você chora. É mulheres abandonadas, mulheres abusadas sexualmente. Então, tudo que elas precisam é de amor. E, para dar amor, tem que ser voluntário. Se você não for voluntário, você não consegue amar. Então, para dar amor, você tem que se despojar do seu conforto, se desfazer a sua vontade para, como disse a nossa amiga ali, sair a hora que for, de madrugada, duas horas. Quantas vezes eu, Graziele e Marcílio, saímos duas horas da manhã para socorrer mulheres, sair correndo para levar para o hospital. Quantas vezes nós choramos na porta do hospital sem saber se ela sai viva ou sai morta. Aquele desespero. Não importa a hora. Importa que eu quero ver aquela pessoa sair dali viva, boa, e poder saber que amanhã ela vai estar novamente com a família dela restaurada. E só isso me dá prazer. Se eu conseguir tirar uma pessoa das drogas, valeu a pena. Então, eu agradeço, fui bem breve, e que Jesus abençoe. Nós vamos ouvir, na sequência, o pastor Marcílio. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar o deputado Antônio Jorge por essa brilhante iniciativa de colocar em prática, de colocar à frente de todos o trabalho voluntariado. No meu caso, eu que, no meu maior momento de honra, no meu maior momento de profissionalismo, no que eu tinha tudo o que eu pensava e tudo o que eu queria me realizar, bastava eu piscar os olhos que eu conseguia comprar através do dinheiro. Mas eu percebi que o que eu não podia comprar através do dinheiro era o amor. O amor se conquista. E foi nessa intenção, junto com a minha esposa, que constituiu essa comunidade terapêutica, mães e filhos, que eu larguei o meu maior momento de fama. Larguei toda a riqueza do dinheiro. Fui dedicar ao próximo. Hoje, eu vivo do amor ao próximo. Hoje, nós ficamos ali 24 horas dentro de uma instituição para que possamos ajudar o próximo. E, olha, eu me sinto feliz. Me sinto feliz em poder ajudar alguém. Sabe? Eu chego, quando eu encontro com as pessoas em situação de rua, eu chego do lado dele e sento do lado dele. Eu não troco de calçada. Eu converso com ele. Eu abraço ele. Ele fala assim, mas, moço, eu... Perdoando a palavra do jeito que ele fala, eu estou fedendo. Eu falei assim, eu estou te amando. Sinto, converso, analiso com ele. E não é só aquele momento. É todos os dias. Que eu passar, eu vê-lo, eu vou sentar e vou conversar com ele. Eu vou dar para ele o que ele mais precisa, de carinho, de amor, de atenção. De saber escutá-lo, porque saber qual é a necessidade, o que o levou a ficar em situação de rua. Porque, talvez, é uma ferida de cura interior, porque, às vezes, ele tem uma mágoa, ele tem um rancor que está ali no coração dele, que já poderia ter arrancado e cuidado e voltado para os braços da família. Porque não teve uma pessoa que escutou. Eu não sou a favor a dar esmola, eu sou a favor de dar amor. Tudo que ele me pede, eu estou com fome, vamos ali, eu vou comer com você. Eu vou sentar com ele em uma mesa e vou comer com ele. Posso até não estar com fome, mas vou ter o prazer de estar do lado de alguém para comer. E, mesmo que todos saiam daquela situação, não tem problema, o meu amor por ele está ficando ali. E esse trabalho nós estamos fazendo junto com a minha esposa, a Comunidade Terapêutica Mãe de Filhos, junto com a Graziella e a Cristina, é um trabalho diferenciado, é de amor ao próximo mesmo. E a gente está fazendo sem limites. Eu, no meu caso, uma cidade de, basicamente, quase que 100 mil habitantes, todos os dias, todos os dias eu estou na rua pedindo, pedindo para matar, de atender a necessidade do próximo. Nós não temos verba governamental, nós temos verba de amor de Deus. É Deus que mantém a casa. Todos os dias. E hoje, esse amor a Deus, deputado, você que conhece a nossa obra, hoje nós temos para dar. Todos os dias. Outras instituições passam lá, junto conosco, e também recolhem um pouquinho das doações que nós recebemos para poder ajudar aquele que necessita. É por isso que Deus dá em abundância. É porque nós amamos demais o próximo. E eu tenho um sonho que eu vou realizar ainda. Assim como minha esposa tem lá o sonho da casa feminina, eu tenho um sonho do abrigo masculino, onde nós vamos pegá-lo, vamos usar com ele, vou ficar com ele, vou morar com ele durante uma semana e vou entendê-lo cada vez mais porque ele está na rua. E aí nós vamos transformar aquela necessidade em realizações, em saber o porquê que ele está ali. E assim nós vamos atender e amar o próximo cada vez mais. Não tem força, não tem limite, não tem espaço, tem amor. E amor a gente não se compra, amor a gente se conquista. É esse trabalho que nós fazemos duramente, durante 24 horas por dia, amar o próximo. Hoje eu estava lá em Itaúna, recebi a ligação de um senhor, assim, olha, eu estou aqui com uma senhora de rua, aqui em Belo Horizonte, ela não é alcoólatra, ela não é usuária de drogas, ela está em situação de rua. O que eu posso fazer? É para esse momento de congregarmos, de amizades, estamos juntos aqui agora, entrelaçarmos, ter que saber onde nós podemos socorrer aquela pessoa que está precisando. Não é verdade? Então, eu parabenizo, deputado Antônio Jorge, para que possamos estar fazendo esse trabalho cada vez mais próximo, e cada vez mais amar o semelhante Deus. Obrigado. Agora nós vamos, com satisfação, ouvir o Marcos Calmon, criador do projeto Banho de Amor. Boa tarde a todos. Parabenizar o deputado Antônio Jorge para a criação dessa comissão. Banho de Amor é um projeto que visa cuidar dos moradores em situação de rua. Nós temos ações diretamente nas ruas de Belo Horizonte, são quatro pontos específicos, aliás, são seis pontos específicos. Às terças-feiras, todas as terças-feiras, nós estamos na Praça da Estação, no Viaduto da Lagoinha, em seguida na igreja, no estacionamento da Igreja da Boa Viagem, e, por último, na Rua Tamóios, com o Mato Grosso. Então, nós fazemos as ações lá, nós conseguimos reunir pessoas, somente pessoas que cuidam de pessoas, não temos nenhuma ligação nem partidária, política ou religiosa. Então, lá nós temos todas as religiões, pessoas, ajudando pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 1.600 voluntários, e atendemos semanalmente em torno de 200 e poucas pessoas em situação de rua, que vão encontrar com a gente lá. A gente proporciona semanalmente todas as terças, como eu falei, e o último domingo do mês, e também o último sábado do mês. Excepcionalmente, no próximo sábado, nós vamos fazer uma ação lá em Nova Lima, em parceria com o pessoal da Prefeitura de Nova Lima. É até engraçado, porque Nova Lima tem 36 moradores de rua. e a gente vai lá ajudá-los também, estar junto com eles, para poder dar esse cuidado, esse carinho para eles lá. Basicamente, o Banho de Amor, o que a gente mais distribui lá, além de atendimento médico, odontológico, enfermagem, psicologia, recuperação de drogas e álcool, manicure, cabeleireiro, barba, reiki, recentemente, encaminhamento para empregos. A gente também agora criou o Banco Liberdade, que é um banco de microcrédito, em que a gente visa pegar alguns desses moradores que tenham condições para poder exercer empreendedorismo, capacitá-los, fazer com que eles entendam o quanto que custa uma coisa que eles vão vender, por quanto que eles podem vender, ensiná-los a vender, para que eles possam começar a gerar receita própria, porque a gente sabe que não tem emprego para todo mundo, e nem vai ter, cada vez vai ter menos emprego para todo mundo. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a se virarem com as próprias vontades deles, aptidões, etc. E a gente tem parceria com quatro casas de recuperação, em que a gente custeia a estadia deles nessas casas de recuperações. Hoje, nós temos 18, 18 pessoas em recuperação, já tivemos, ao todo, já passaram 35, tivemos, hoje nós temos em um ano de projeto, o projeto o Banho de Amor existe há um ano e três meses. A gente tem um índice de permanência e de recuperação realmente muito alto, bem acima das estatísticas. A gente criou um modelo que a gente consegue, através de assistentes sociais e psicólogos do próprio projeto, só na área de saúde, nós temos quase 80 profissionais, todos voluntários. nós não temos nenhum funcionário, todo o nosso projeto é 100% voluntário. Nós conseguimos recuperar quatro pessoas já em um ano de projeto. Quatro pessoas estão hoje trabalhando, estão livres das drogas ou do álcool e, tomara que assim, mantém, a gente faz acompanhamento deles até hoje. E muitas dessas pessoas, a gente também consegue caminhá-las de volta para o interior. Hoje, quase 40% da população em situação de rua veio do interior de Minas Gerais para cá, para a capital. Identifica isso, restabelece a relação dele com a família no interior, a gente manda ele de volta lá para o interior e depois faz o acompanhamento dele lá. Isso tem sido uma forma muito forte de recuperação deles. Eu acho que, basicamente, é isso. Nós criamos o projeto, como eu falei para vocês, foram amigos, são todos, eu idealizei o projeto, criei e convidei vários amigos meus a participarem, então foi um projeto criado e hoje ele é coordenado por amigos. Então, são vários coordenadores que foram chegando, a gente foi adequando e o projeto tomou um corpo muito forte. Hoje, tem uma visualização muito grande em mídia social, etc. E a gente tem apoiado muito em outros estados também. Por exemplo, eu acabei de voltar da Bahia, que a gente está tentando replicar o modelo da gente lá em Salvador com um grupo muito, muito fabulosamente lindo, que é o da Irmã Dulce. Então, eles estão criando um projeto lá semelhante ao nosso para moradores em situação de rua também. Acho que, basicamente, é isso. Muito obrigado, Marcos. Parabéns. Marcos, só para eu entender, você disse que... Viu, Marcos? Você disse que vocês têm algumas comunidades parceiras e vocês custeiam um tratamento nessas comunidades das pessoas que vocês estão ajudando? Isso, exatamente. E esse recurso? Vem do voluntariado? Como é que vocês financiam essas ações? A gente tem o que nós chamamos de padrinhos, padrinhos, madrinhas. Então, a gente, como eu te falei, são vários amigos, a gente vai... Eu falo todos os meus amigos. Eu quero te ajudar, quer ajudar, então está. Vira um padrinho de um morador de rua com dependência de álcool, de drogas. Custa R$ 200 por mês. Então, eu convido vários amigos meus, hoje nós temos vinte e poucos, vinte e dois, se eu não me engano, vinte e dois padrinhos, padrinhos madrinhas, que vão lá e custeiam. Então, cada um, a gente tem alguém que sempre está custeando ele, mas ele não sabe, na realidade, quem é que ele está custeando. Ele vai e custeia aquela pessoa que está lá. Fazer o bem sem saber a quem. É. Está bom. Parabéns, viu? Vamos ouvir agora o Daniel, primeiro secretário do Comaddececo, Comaddececo chama, não é? Obrigado, Daniel. Qual a palavra? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Hoje eu sou gestor da comunidade Eliclama, fundado pelo Cacá Menezes, conhecido por muitas pessoas. E, por mim, é uma honra participar dessa plenária, desse debate, porque eu também sou um voluntário e vivi essa dor também da dependência química. O tio Flávio falou que um rapaz dele, ele viveu os melhores dias da vida dele, que foi os seis meses que ele usou droga. Eu não tenho... Apesar da nossa comunidade ter um DNA cristão, a gente tenta ser o menos proselitista possível para tratar as pessoas através da espiritualidade, não da religiosidade. Mas, assim, na Bíblia fala que vale mais um dia na casa do Senhor do que mil anos longe dele. Então, assim, há seis anos eu passei pelo processo de recuperação e independência química também, na instituição a qual hoje eu faço a gestão. E voluntariado, para mim, tem quatro pontos essenciais que precisam ter, que é vocação, gratidão, compaixão e motivação. Porque, se o voluntariado for um voluntário esperando remuneração, logo ele não é um voluntariado. Então, assim, eu faço das palavras da nossa amiga minha também. Hoje eu retribuo e amo porque eu fui amado. Então, assim, hoje eu faço esse trabalho, abdiquei da minha vida, porque eu fui um resgatado e é com muito prazer que eu tenho tentado construir na cidade Contagem também, de servir não só os dependentes que passam pela nossa instituição. Eu estudo até com a Regina, no Robe Social, que é a sua assistente social lá do Banho de Amor. Tive a honra de conhecer a Soraya e estar fazendo parte do Comadecer de Contagem. Então, assim, o meu grande sonho é construir, junto com a sociedade, com o governo, com os voluntariados, uma política sobre drogas realmente efetiva. onde a gente vai poder mesmo impactar, transformar a vida de uma pessoa. Porque, para o dependente sair dessa situação a qual ele vive realmente, ele precisa ser transformado de dentro para fora. Então, assim, a gente tem que ter formas e meios de oferecer oportunidade, conhecimento, e apresentar uma nova cultura, uma nova forma de vida. Então, assim, a minha contribuição é essa. Há sete anos eu estou envolvido com esse trabalho e queria te agradecer também, deputado, a iniciativa. Eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo, a sociedade civil tem que se unir cada vez mais para que a gente possa fortalecer o voluntariado, espalhar compaixão, espalhar o amor por essa cidade, por essa nação que hoje estamos muito desacreditados de tudo. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Daniel. Também de contagem, agora nós vamos ouvir o Fabiano Augusto, assessor da Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem. Boa tarde para todos. Eu sou muito grato ao voluntariado porque eu consegui vencer através de voluntários no ano de 2000, criado em uma comunidade, no meio do tráfico de drogas. Então, eu usei tudo e quanto é tipo de drogas, três overdoses, ex-traficante, e consegui vencer em 2000. Um senhor me abraçou, cuidou de mim. E não é diferente com a maioria que é voluntariada. A maioria passou por esse processo. O que não passou com o filho, passou com o pai, ou ele mesmo passou. E comigo não foi diferente. E vi os amigos morrerem, vi amigos suicidarem na minha frente. E eu fui um jovem criado totalmente traumatizado, decepcionado, frustrado. O pai no alcoolismo, o irmão no alcoolismo, o avô no alcoolismo, tios no alcoolismo, inclusive perdi três tios. Com oito anos de idade, meu pai entrou para o alcoolismo, meu pai é alcoólatra até hoje, aos 60 anos, e a gente é que cuida dele. E o voluntariado conseguiu me resgatar. E hoje eu sou o assessor de um prefeito de uma cidade de 700 mil habitantes. Para você ver o que vale a pena. As pessoas na cidade olham para mim, me abraçam e falam eu tenho orgulho de você, você venceu. Então, eu sou muito grato a Deus, sou muito grato a esse senhor. E, através disso, comecei a fazer o trabalho. Em 2003, hoje eu sou presidente do Atleta de Cristo de Contagem, joguei futebol também, tive uma grande oportunidade de ser profissional, mas as drogas não deixou. Abri três casas, três comunidades terapêuticas, passei para pastores que estão cuidando para a gente lá, hoje eu sou parceiro, estou mais firme como hoje, que é o projeto Já Há, Juntos Andamos, Orramos e Amamos, que é em Betim, junto com o pastor José Geraldo. E eu sofri muito nessa caminhada, 18 anos trabalhando com esses projetos, e eu vejo que o voluntariado é muito amor. O que a gente tem que mudar um pouco, deputado, é justiça também, amor e justiça. Nós também temos que ter sabedoria para lidar com esse pessoal, porque esse pessoal, a maioria, não são todos, mas alguns querem, faz hora com a cara da gente. não é só o amor que vai ajudar esse pessoal. Eu não tive um pai, uma mãe perto que me corrigia todo dia, eu não tive um pai, uma mãe perto que chamava a minha atenção, não tive princípios de família. E a maioria não tem, o caráter é deformado, a gente não tem horário, a gente não tem responsabilidade, a gente é mentiroso quando está nesse processo. E a maioria, eu sou um cara mais duro com esses jovens, com esses, a gente chama de alunos, até para valorizar eles dentro da comunidade terapêutica, mas a triagem é comigo. E, quando eles chegam, eles já assustam, porque eu pego pesado. Comigo não tem conversa. Eu acho que o amor demais atrapalha a recuperação desses jovens, desses adolescentes. Temos que ser mais firmes, não é só amor, gente. Vamos ter mais, buscar de Deus sabedoria, inteligência a gente estuda para ter, mas sabedoria a gente tem que buscar. E o que eu acho também das comunidades terapêuticas, pela essa experiência vivida, é se organizar mais. Nós precisamos nos organizar mais. Eu visito algumas comunidades terapêuticas, a pedido do secretário de Defesa Social, e eu chego em algumas comunidades, eu fico triste, porque uma comunidade que cabe 25 pessoas, você chega lá e tem 50. O cara não tem um alimento adequado para comer, o cara não tem uma cama para dormir, o cara já vem da rua, já vem do chão. Aí você põe 50, você fala, não, vou pôr você em um cantinho aqui. Nós não vamos salvar o mundo inteiro. Eu trabalho com 25. Chegou mais um 26. Não, ele vai aguardar na fila. Porque eu prefiro ter 25, que eu consigo dar ele uma comidinha melhor, uma cama melhor, um banho melhor para ele tomar, uma condição melhor dentro da casa. Porque aí nós vamos conseguir mais êxito, mais recuperação. E aí eu tenho feito visita em algumas comunidades, eu fico triste, porque eu não quero frustrar o voluntário lá, porque mesmo ele com aquela toda desorganização, ele está fazendo, não é verdade? Mas nós precisamos nos unir, sentar essas comunidades terapêuticas, nos organizarmos mais, até politicamente falando, nós temos o recurso que vem da política. Não adianta a comunidade terapêutica falar assim, eu não aceito política aqui dentro. Gente, política e o social caminham junto. Nós temos aí nosso deputado, que se ele tem um admirador, que sou eu, quando ele vai em contagem, um psiquiatra, que alguns psiquiatras não aceitam comunidade terapêutica, psicólogos também, alguns não aceitam. E eu fico chateado com isso, porque a gente não criticam eles, a gente fala bem, nós temos voluntários lá, psiquiatra, psicólogos, e a gente tem que se integrar, acabar com essa divisão, que eu sou melhor do que o outro. O trabalho já é difícil de fazer. Se um criticar o outro e a gente não se integrar, não vai sair nada. A recuperação é 3%, 4%, 5%. E, às vezes, a gente não se organiza. Isso eu falo de experiência. Eu comecei lá, se se fala em comunidade terapêutica, hoje em contagem, se se fala em Cacá Menezes, que começou lá há 20 anos atrás, e segundo o missionário Fabiano, o Fabiano da Kombi, porque eu também larguei a minha vida para ser voluntário. E entrei de cabeça. Só que um dia eu percebi, eu falei assim, gente, eu não vou salvar o mundo inteiro, eu fui só tomando pancada, tomando pancada. E eu falei assim, não, eu tenho que me organizar. Nós temos que nos organizar. Porque, se chega uma hora, o voluntariado morre, porque ele não aguenta. Ele começa a perder casamento, a saúde, a paz. Então, nós precisamos, sim, desse recurso político, precisamos da política, precisamos dos deputados, precisamos dos vereadores, dos prefeitos, precisamos da política, precisamos... Se o empresário chegar lá hoje e falar assim, Fabiano, eu tenho aqui três meses, vou bancar sua casa três meses, o aluguel do sítio, que é caríssimo. Eu vou falar que não quero? Ele falou, meu irmão, muito obrigado, vou te passar a conta aqui, você deposita lá. Claro que eu quero. Nós não podemos ser também, às vezes, achar que a gente vai salvar o mundo sem recurso, ser demagogo, às vezes, de não querer aceitar. Nós precisamos de parcerias, precisamos de se integrar em todos os sentidos, porque é um trabalho difícil demais. Hoje, dentro da prefeitura, eu rompi tanto sozinho, hoje, com o cargo de assessor do prefeito, assessor do secretário de Defesa Social, hoje eu tenho um carro lá para me fazer abordagem aos moradores, situação de rua, a gasolina é por conta da prefeitura, porque eu bancava tudo no meu bolso. Carro estragava, era eu, gasolina era eu. Uma hora, minha esposa falou assim, meu filho, está faltando as coisas dentro de casa. Emissão primeira, a gente faz dentro de casa. Se a família não estiver bem, nós não temos que fazer missão na rua. Primeiro é deixar a família bem e depois ir para a rua ajudar as pessoas. Então, hoje nós temos estrutura que a política trouxe e hoje eu tenho paz para fazer esse trabalho. Porque a gente tem que pregar o que vive. A casa está desguarnecida e eu estou lá ajudando as pessoas na rua e o vizinho está falando mal da gente. Está passando fome dentro de casa e ele está ajudando as pessoas. Não, nós vamos cuidar primeiro dos nossos e depois dos outros. O meu de final de semana é para a minha família. Porque eles me ligavam três, quatro, cinco horas da manhã. Fabiano, pelo amor de Deus, meu filho está com a arma aqui que ia dar um tiro na cabeça. Eu largava a minha esposa na cama, corria atrás lá, entrava, conversava, orava, tomava a arma, guardava, levava o cara para a comunidade terapêutica. Hoje eu não faço mais. Final de semana, eu estou em um shop, passeando com a minha família. Fabiano, meu filho está morrendo. Ele falou aqui, espera segunda-feira. Hoje eu estou com a minha esposa. Meu menino, nós estamos brincando aqui. Marca segunda-feira que eu vou atender. Porque a gente tem que ter tempo para a família da gente também. A gente tem que se organizar. A gente entende a dor de uma família, a gente entende a dor do que eu vivi isso dentro de casa, eu vi o que minha mãe passou, o que meu pai passou, o sofrimento deles quando eu estava nas drogas. Então, eu vivi isso na pele. Fomos dar uma palavra, não é, Soraya? No CD da Casas Bahia, fomos convidados para dar uma palavra lá da política sobre alquidrogas. Eu podia ser um egoísta e falar assim, não, eu vou lá contar a minha história e dar uma palavra. Mas nós temos lá um cara sensacional que é o Elito, o psicólogo. Ele falou, Elito, vamos lá dividir a palavra? Eu falo um pouquinho do que eu vivi na pele e você fala um pouquinho da técnica. Porque eu gosto muito do operacional, do que eu vivo na rua, do que eu vivi. E ele deu uma palavra dentro da técnica, da psicologia, e eu dei uma palavra da minha vivência. E foi maravilhoso. Eu acho que é isso que nós precisamos, se integrar, se organizar mais, que eu acho que nós vamos ter mais, nós vamos salvar mais gentes aí. Obrigado. Está bom? Obrigado. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Então, nós vamos ouvir o nosso amigo Eleomar, da Missão Onda. Boa tarde a todos. Quero mais uma vez parabenizar o deputado Antônio Jorge pela iniciativa. A gente sempre procura contribuir da melhor maneira possível. Fazemos parte da Missão Onda. Prazer enorme rever a Soraya, amiga querida de bom tempo. Daniel também, já fizemos algumas coisas juntos. e trabalhamos também numa vertente com a Trupe da Arte, que é uma equipe com arte circense, que faz um trabalho de prevenção dentro das escolas, com crianças. Já atendemos a mais de 4 mil alunos dentro da rede municipal de Esmeraldas. E hoje nós temos uma equipe de 30 voluntários diretos e uma média de 100 a 120 voluntários indiretos que trabalham conosco e nos ajudam. E a gente trabalha muito essa questão. Eu acho muito importante, sou um dos seguidores do Banho de Amor, acompanho o trabalho, parabéns pelo trabalho de vocês. E acho que trabalho de voluntário, acho que é só quem foi atendido por esse trabalho tem uma autoridade legal para falar. eu trouxe aqui o Vaguinho, que é um parceiro nosso, que saiu do sistema prisional, e se não fosse esse trabalho voluntário, talvez ele não estaria aqui conosco hoje. Então, eu queria que ele falasse em rápidas palavras qual a importância desse trabalho voluntário na vida dele, como ele está hoje, depois a gente encerra. Quero ser bem rápido, bem sucinto aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, senhor deputado. Isso que o Eleomar falou aqui, para mim, é motivo de muita gratidão estar aqui. Vejo cada um aqui como um referencial para a minha vida, e sou muito grato, mesmo porque alguns me ajudaram indiretamente e outros diretamente. É um trabalho maravilhoso, um trabalho de voluntariado, e hoje me sinto lisogeado de poder fazer parte deste trabalho. Conheci uma PAC, lá de Santa Luzia, fui interno lá durante um ano e aproximadamente dois meses, um trabalho muito bonito, e uma palavra de lá, uma frase de lá que me marcou bastante. As coisas só têm sentido quando nós conhecemos verdadeiramente. E, assim, a gente sempre tem uma autoridade em falar daquilo que a gente já viveu ou daquilo que a gente vive. A gente poder passar essa experiência para outras pessoas de que há mudança de vida, de que há condições disponíveis a essa pessoa para ela poder mudar a sua condição de vida é maravilhoso. e, assim, também participei durante uma boa caminhada da minha vida em coisas erradas, gerenciava uma boca de fumo, era integrante do tráfico de drogas, e convivi durante isso por cerca de cinco anos da minha vida, fui sentenciado, fui preso, sentenciado há quase 30 anos, e, hoje, para a honra e glória de Deus, posso estar aqui com essa ilustre mesa e poder falar um pouco do que o voluntariado fez na minha vida e a importância de tudo isso que o trabalho não é só com a pessoa e também com seus familiares. Eu falo isso porque eu tive essa experiência no período em que eu estava recluso, a equipe de Missão Onda encontrou a minha família e começou a dar uma assistência à minha família e isso foi bastante importante porque eu ainda não tinha o pensamento de mudança de vida e ninguém investiu na minha vida e nem acreditou na minha mudança. Então, isso foi bastante importante e, a partir desse encontro com a Missão Onda e meus familiares, eu pude conhecer um pouco mais e dei a liberdade de alguém poder vir me visitar e poder falar algo que poderia mudar a minha história e mudar a minha vida e eu me agarrei a essas coisas, agarrei as palavras, voluntários foram dentro do presídio, largaram até mesmo seus familiares no final de semana, passaram por uma visita constrangedora e chegaram lá e me deram um abraço de amor, um abraço de carinho, pessoas que eu nunca vi na minha vida pôde chegar para mim e falar eu acredito na sua mudança. E isso é gratificante porque hoje eu estou aqui graças, primeiramente, a Deus e a essas pessoas e agradeço a todos os voluntários, hoje também tem o privilégio de poder ser voluntário, temos experiências maravilhosas nesses últimos dias daquilo que temos vivido e uma dessas se passou algum tempo atrás, a gente foi fazer uma visita no presídio de Bicas e a gente foi atender exclusivamente as famílias do lado de fora e, assim, foi algo impactante para mim porque eu nunca tinha vido pelo lado de fora e sim pelo lado de dentro. Naquele dia, eu vi famílias, a situação para poder entrar, o constrangimento que ela está lá fora, os maus tratos que elas recebem e, assim, eu fiquei muito impactado, mas algo muito importante pesou em mim porque tinha uma mulher lá que estava chorando, estava triste e a minha esposa teve o privilégio de poder conversar com essa mulher e ela se expressou o porquê de tanto sofrimento. Ela disse que aquele seria o último dia que ela estaria visitando o marido dela porque ela não aguentava mais e não acreditava na mudança dele. Então, a minha esposa me chamou e eu conversei com aquela mulher e falei para ela acredita porque o ser humano pode mudar. E ela começou a chorar, mas com um choro de felicidade e ela falou vou me agarrar nessas palavras e não vou desistir da mudança do meu marido. Ou seja, hoje, eu como uma pessoa mudada, graças a Deus, poderia ser uma pessoa que, hoje lá fora, vocês poderiam ser a minha vítima em um assalto, talvez a sua família poderia ser a minha vítima em drogas e hoje eu estou aqui parabenizando o trabalho voluntário e estão me apoiando nisso, me firmando nisso e gratifico-me muito de poder estar nesse trabalho também com vocês. Agradeço as palavras. Muito obrigado. Queria concluir, deputado, porque a fala é sobre o voluntariado. Então, eu queria deixar quatro pontos básicos. Acho que o professor Soraya que disse que o voluntariado chega onde o poder público às vezes não chega e não dá para ficar esperando realmente o poder público. A necessidade é gritante. A segunda coisa, promove a reintegração do indivíduo à sociedade. A gente sempre acredita no ser humano, a gente sempre acredita na recuperação. A terceira coisa, nós precisamos de ferramentas para ampliar esse trabalho sozinho, como o Adriano, Fabiana falou ali. Não é possível, gente. É no peito e na raça que a gente faz. Então, nós precisamos de apoio nesse sentido. E, número quatro, não estamos aqui para substituir o serviço de rede. Nós precisamos trabalhar junto com CREAS, com CRAS. Nós somos parceiros da rede. A gente não quer tomar o lugar da rede. A gente quer estar junto com a rede. e a gente dá uma resposta para a rede, mas, às vezes, a rede não nos responde. Então, a gente precisa buscar outras coisas. Então, assim, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Fechando, no último mês, sobre o acolhimento. Fizemos um acolhimento de uma profissional do sexo na nossa região da Guaicurus. Uma menina de 21 anos, grávida, de oito meses, querendo reiniciar a sua vida e, muitas vezes, não tem aonde acolher. E nós acolhemos essa menina. Ela está na casa de um voluntário nosso, de uma voluntária nossa. Já nasceu o seu bebezinho e já está sendo encaminhada para um emprego e está recomeçando a sua vida longe da prostituição para sobreviver. Eu encerro, deputado, dizendo o seguinte. Lançando um desafio para todos os voluntariados aqui. Qual foi a última vez que nós fizemos um fórum, uma conferência ou criamos um debate para nós unirmos forças dentro das possibilidades que nós temos? Por exemplo, tem pessoas aqui que fazem acolhimento mas não sabem para onde encaminhar. Mas o banho de amor tem um lugar para encaminhar. Então, eu posso ligar para você e dizer querido, eu tenho um lugar aqui, eu tenho uma pessoa, preciso de encaminhamento. Você me ajuda? Olha, nós dois trabalhamos juntos em prol de uma vida só. Às vezes, você tem um dependente químico mas não tem uma comunidade terapêutica, não tem uma porta aberta numa comunidade terapêutica. Mas, às vezes, nós temos aqui o Daniel do Eliclama que é uma comunidade terapêutica. Então, liga para o Daniel. Daniel, eu tenho alguém, você pode acolher para mim? Então, existe o trabalho na rede pública, eu lanço esse desafio. Vamos criar uma rede de voluntariados onde existem pessoas que têm dificuldade para acolher, mas eu tenho possibilidade de acolher. Manda para mim, manda para mim, eu vou acolher para você porque eu estou fazendo o mesmo trabalho que você. E, às vezes, eu tenho um acolhido que ele precisa trabalhar, mas talvez você tenha uma vaga de emprego. Eu ligo para você, eu fiz o trabalho de acolhimento, consegue um emprego aí para a gente? Que se crie essa rede do voluntariado para que a gente comece a se ajudar no emprego, na saúde, nos cursos e na integração desse indivíduo. Eu tenho certeza e convicção que juntos a gente consegue promover um resultado muito maior do que estamos promovendo. Sozinho, nós somos muito bons, mas juntos somos imbatíveis, pessoal. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Estou pensando um monte de coisa aqui, viu, gente? Isso é até um perigo, não é? Pois é. Mas nós vamos sair aqui com boas ideias e encaminhamentos objetivos. Vamos ouvir agora com satisfação o Otílio, que é coordenador estadual da Missão Batista, e o Otílio falou que quer passar um vídeo, é isso, Otílio? Está na... Você quer falar antes ou quer falar durante? Faça a abertura e faça a fechadura do vídeo. Está bom, então. Vou pedir só atenção ao tempo, então. Não, ele quer falar antes do vídeo, não é? Vamos lá. Deixa prontinho, ele vai falar e depois a gente solta o vídeo. Deputado, demais parceiros aqui presentes, eu quero desejar assim a graça e a paz para todos. Nós somos a Cristolândia e como Cristolândia no Brasil, nós estamos hoje em oito estados e somos hoje 43 unidades. Nós tivemos a bênção, como os demais parceiros aqui também, de dar assistência no ano passado a 139 mil usuários de drogas no Brasil. Nós trabalhamos no ano passado com 139 mil usuários de drogas. Aí entra essa tônica que é voluntariado. Isso só é possível por causa dessa peça, dessa mola propulsora que é o voluntariado. Sem voluntariado, nós não conseguiríamos alcançar. Nós focamos muito compaixão e graça. Nós focamos muito o amor, o amar ao próximo como a nós mesmos. E quando nós olhamos para o voluntariado, o voluntário, ele externa isso. Ele só age em função disso. Se não for por amor, ele não se doa, ele não se entrega. E onde há amor, nós encontramos aí esses resultados que estamos constatando aqui. Aquela vida preciosa, como eu trouxe uma também, mas depois dessa não tem mais necessidade. Está ali o Tibuço, não é Tibuço? Levanta, olha que menino bonito lá. Era feio que dava dó. Mas depois do voluntariado fica até bonito também. Mas eu quero resumir aqui minha fala em um minuto, porque o vídeo tem quatro formas, condignamente. E alguém falou que uma imagem ela fala mais que mil palavras. Então vamos às imagens. tem áudio, gente. O vídeo tem áudio? Tem áudio. Estava com áudio aí. Pode aumentar um pouquinho o áudio? Missão Batista Cristolândia, um programa permanente da Junta de Missões Nacionais que atua na prevenção, recuperação e assistência a dependentes químicos e codependentes, buscando a transformação destas vidas por meio do Evangelho de Jesus Cristo, para que sejam verdadeiramente livres do vício e aptas à reexceção social e familiar. Com a missão de transformar as Cracolândias em Cristolândias, atua com o ser biopsico-social e espiritual, operando assim, além do social, em três áreas da vida do indivíduo, espiritual, emocional e física. Participe deste grande projeto de Deus. Seja um cooperador desta obra que se mantém pela fé e parcerias. Lembre-se, repartir recursos é multiplicar o amor de Deus. Missão Batista Cristolândia, Minas Gerais, Rua Itapecerica 251, Lagoinha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 31 2526 7672. Facebook Missão Batista Cristolândia, Minas Gerais. A Cristolândia trabalha para recuperação e assistência a dependentes químicos buscando a transformação de vida por meio do Evangelho de Cristo. Neste ano, realizamos mais de 139 mil atendimentos, cultos, discipulados e mais de 123 mil estudos bíblicos. Cerca de 100 alunos foram encaminhados ao mercado de trabalho e 172 batizados. Inauguramos a unidade feminina na Bahia e mais uma unidade masculina em São Paulo. Em junho, mobilizamos o acolhimento de 51 pessoas que estavam na Cracolândia de São Paulo. A ação foi destaque na mídia. abrigadas conosco já 340 pessoas e a nossa intenção hoje é resgatar mais 50 pessoas. No projeto Novos Sonhos, realizamos 2.974 atendimentos e oferecemos mais de 25 mil refeições para crianças e adolescentes na região da Cracolândia de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esteve na inauguração do novo espaço de acolhimento da Cristolândia Criança. Os Lares Batista, Davi Gomes e FF Sorém atuam na modalidade abrigo institucional acolhendo em caráter provisório crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar. O Programa Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas Viver realiza ações de prevenção entre as crianças e adolescentes. Oferecemos mais de 277 mil atendimentos, treinamos professores da Rede Municipal em Minas Gerais e realizamos palestras e oficinas em escolas. Em novembro, o Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro recebeu a segunda corrida e caminhada Você Cristão em parceria com o Viver com o objetivo de disseminar a visão de prevenção. Na Casa Viver, 117 crianças da comunidade do Chapadão que fica em uma das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro são atendidas no contraturno escolar. Oferecemos mais de 3 mil refeições, palestras sobre saúde bucal e programações especiais. Comemoramos um ano com culto de gratidão a Deus e batismos. A relevância dos nossos projetos recebeu reconhecimento na mídia através de várias matérias veiculadas nos diversos meios de comunicação. Em abril, a história da missionária Silvia ganhou destaque no Fantástico. Segundo o Ibope, 17 milhões de televisores estavam ligados no momento em que a matéria foi exibida além das visualizações através da internet. O nosso Jesus que transforma foi exaltado na tela da TV Globo. Bom, é um pouquinho da Cristolândia e depois, se possível, a gente fala um pouco mais. Muito obrigado, pastor Otílio. Queria saudar aqui a presença do nosso amigo João, do Amor Exigente e dizer para ele que está super franqueado como sempre a palavra ao João e também ao assento aqui à mesa que você vai fazer parte. Saudar muito e até me desculpar aqui com o doutor Bruno do Ministério Público e também dizer que está absolutamente franqueada não só a presença na mesa, a palavra também, se assim o desejar. Está bom, Bruno? Muito obrigado pela presença. Eu não tinha visto a vossa senhoria antes. Vamos agora ouvir o Almir da Casa Azul. Da Casa Azul é isso mesmo? Casa Azul, Fundação Mundo Novo. Vamos lá. Uma boa tarde a todos, nobre deputado, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Ver tantos testemunhos nos deixam agraciados em ver o quanto que o amor tem feito a diferença. Mas, peguei um pedacinho da fala de cada um. Há quatro anos, eu criei a Casa Azul o acolhimento só por hoje. E, nesse final de semana, me deparei com a situação que um rapaz foi lá na casa para ser acolhido, um ex-presidiário, tinha acabado de sair do presídio. E, o meu pessoal falou assim, não tem vaga. Ele saiu, umas três, quatro horas depois, ele chegou com o colchão na mão. E aí? Deixo na rua ou acolho? Eu estava fora de Belo Horizonte e o lugar que eu estava tinha internet, mas não dava rede para a telefonia. Eu falei, se acolhe o rapaz, ele está ali. Ele está ali. Junto com ele tem mais três. Aquele que levantou a mão, eu comuniquei à família que ele estava comigo, 40 dias depois a irmã deu uma notícia para mim, deputada. No momento, ela estava muito ocupada e ele está lá fazendo tratamento. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós temos que dar uma resposta, mas tendo dinheiro é melhor. O amor, ele tem o seu limite, porque quando a fiscalização bate na porta, não quer saber do amor, quer saber das adequadações. Aqui na casa de acolhimento, eu faço minha loucura. Final de semana estava com 25, acho que hoje está com 15, não tiver chegado mais ninguém. Lá na comunidade, não, lá eu sou restringido. Lá eu tenho o número de pessoas e o número de leitos é aquilo mesmo, eu não posso colocar no chão. Mas nós lutamos para fazer o nosso melhor e o melhor é esse, é abraçar aquele que nós temos chegado à nossa porta e aqueles que nós vamos atrás, mas dando uma resposta positiva. O rapaz, viu, companheiro, que vai completar 18 anos agora, que vai sair do abrigo, eu posso acolher ele, eu tenho um local que eu posso encaminhar para ele dar continuidade na vida dele, sem ser necessário ter o risco de ficar nas ruas, se transformar num bandido ou mais um dependente químico. a questão toda é que nós, pastores, padres, nós perdemos muito tempo em acusar e pouco tempo em verdadeiramente ajudar. Eu fico vendo, nós falamos tanto da religião, mas esquecemos de Jesus, o que ele faria na nossa situação. Eu sou um pastor evangélico, mas hoje, na minha comunidade, se quiser um pai de santo, um espírito, um padre, eu não vou fazer objeção a ele, eu vou receber. Sabe por quê, meu irmão? Porque no dia que Jesus bateu na minha porta, eu quis abrir. Eu decidi mudar de vida. Fiquei preso durante oito anos, sou um ex-presidiário, mas sou dependente químico e alcoólatra há oito anos livre das drogas. O Senhor mudou a minha história a partir do momento que eu quis mudar. Manipulei, menti, enganei, roubei, matei, destruí. Mas chegou o momento que eu resolvi falar a verdade. E quando eu falei, a primeira pessoa que correu foi minha mãe, ela não acreditou. Mas uma igreja me acolheu, uma pessoa acreditou que eu era capaz de dar a volta por cima. E hoje eu estou aqui, não mais como um acolhido, mas estou como um gestor de comunidade terapêutica. Olha como que o mundo dá voltas. A minha mãe hoje me vê e ela tem que amargar que ela não acreditou nas minhas palavras quando eu falei assim, eu quero mudar. Mas um estranho, com amor, me abraçou. E graças a ele, hoje eu posso dizer, sou livre. Amo minha esposa, meus filhos, estão em casa me aguardando, vou sair daqui, vou para lá. Tenho um horário para todos. Deus, mas em momento algum eu digo não para aquele que quer ser salvo. Mesmo que esteja manipulando, a minha parte eu fiz, a minha contribuição eu dei. Se ele entrou dentro da casa para tomar um banho, para uma alimentação, apenas por algumas horas a semente foi plantada. Eu plantei. Agora quem vai dar o crescimento é Deus. Se ele vai ser o futuro pregador do Brasil, ou simplesmente mais um, cabe ele fazer a decisão. A nós é pedir clemência, sim. Seja ao CERÇAM, o CAPSAD, a Rede, aos nobres deputados, aqueles que podem atender e ajudar, que ajude. Porque junto nós podemos ir mais longe e fazer a diferença. O voluntariado é muito bom. Toda a minha equipe, como eu somos, ninguém recebe nada. Mas precisamos do dinheiro, porque o carro não anda sem gasolina. As multas que nós recebemos temos que pagar. E olha, cada ida lá na fazenda, é um custo. Inclusive, viu, nobre deputado, no próximo dia 28, agora, uma comitiva estará subindo a fazenda e eu faço questão da sua presença lá. Que Deus abençoe a todos e, junto, nós podemos ir mais longe. Eu agradeço essa oportunidade. muito obrigado, Almir. Vamos ouvir aqui também com muita satisfação o pastor Jonas, que já foi saudado aqui, muito especialmente, pela Soraya Romina. O senhor tem a palavra, pastor. Boa tarde a todos e todas. quero cumprimentar quero cumprimentar a sua excelência, deputado Antônio Jorge, pelo convite e a amiga Soraya Romina, pela indicação. Quero dizer que uma satisfação muito grande ter você aqui também. e eu queria falar um pouquinho do nosso trabalho. Primeiro, quero dizer que, aos 14 anos de idade, eu fui usuário de drogas e também tive a experiência de viver nas ruas de Belo Horizonte, como morador, situação de rua. hoje estou completando 36 anos de pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e há seis anos trabalhando com moradores em situação de rua. E o nosso trabalho de voluntário, nós temos tido a oportunidade de realizar várias tarefas. Nós, atendendo os moradores em situação de rua, fizemos vários serviços como coste de cabelo, serviço de manicure, pedicure, serviço de orientação, saúde bucal, orientação sobre o DST, também orientação jurídica, atendimento também com doação de roupas, refeições, calçados. Fizemos também vários encaminhamentos para abrigos e também para as residências, como pastor e também como membro do comitê de assessoramento e acompanhamento da política pública voltada a essa população, o qual a Soraya nos coordenou lá há muitos anos. e nesse período, esse trabalho todo que foi feito, foram realizadas algumas ações também integral e nós tivemos vários parceiros, tivemos a Casa da Provisão, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, Secretaria de Missões, tivemos o apoio da Defensoria Pública, sempre quando a gente precisa estar com a gente, com a doutora Júnia Romão e os seus colegas, tivemos o apoio da Polícia Militar, o Primeiro Batalhão, através do Coronel Vito, o Major André Domiciano, o Major Valnei, o Major Alexandre, o Tenente Coronel Denise, que nos ajudou na área da saúde, tivemos o apoio também da Prefeitura, da maior parte acompanhamento da nossa colega Soraya, que foi nossa coordenadora lá, e, como foi falado aqui, algumas coisas que mexeram muito comigo, a questão de nós, como voluntários, estarmos mais unidos, porque, às vezes, a gente tem a nossa parceria, tem o nosso trabalho que a gente realiza, mas, uma das coisas que, às vezes, nos incomoda muito, é quando um usuário, por exemplo, de drogas, ele pede que seja internado, e, às vezes, a gente não tem um local para a gente encaminhar essa pessoa, principalmente, quando ela está em situação de rua, porque a maioria das comunidades terapêuticas são comunidades que cobram, às vezes, uma contribuição, e, para esse que está nas ruas, não tem condições de pagar. Então, essa é uma das demandas que a gente, às vezes, não consegue atender. E, por outro lado, fico feliz também em ver tantos outros companheiros também que estão desenvolvendo esse trabalho, principalmente, com a população em situação de rua. A gente sabe que as drogas, hoje, elas têm sido um dos maiores destruidores de lares, não só da população em situação de rua, mas a maioria dos problemas dos lares, hoje, das famílias, tem drogas, tem o alcoolismo, e, principalmente, essa população. O trabalho que nós realizamos é um trabalho voluntário, eu tenho o apoio da igreja, a maioria das doações, elas são oriundas dos próprios voluntários, quando a gente faz, por exemplo, o trabalho de corte de cabelo, serviço de manicure, quando a gente leva as refeições, quando a gente doa as roupas, tudo isso é da própria igreja, é dos próprios voluntários. Nós não temos uma ajuda do governo, como foi falado aqui por alguns colegas, às vezes, a gente faz esse trabalho com muita dificuldade, às vezes, tem dia que você está contando as moedas para a gente fazer esse trabalho, mas a gente faz com muito amor, e a maior gratidão que a gente tem em ver o sorriso no rosto de um morador em situação de rua, o agradecimento deles. Nós levamos ali também, nesse momento de atendimento, nós levamos o calor humano, o abraço, nós levamos atenção para que eles possam estar expondo as suas reclamações, suas namúrias, e ali também a gente leva um momento de oração, um momento de louvor, onde muitos deles também participam com a gente. Então, essa é a minha fala inicial, espero poder estar contribuindo. Muito obrigado, pastor Jonas. Quero saudar aqui o meu amigo Cafunga, de Contagem, aliás, Contagem está muito bem representada aqui, agradecer a participação na nossa audiência, e vamos ouvir o pastor Renato e, na sequência, o nosso amigo João do Amor Exigente. Boa tarde, deputado Antônio Jorge, agradecido mais uma vez pela essa rica oportunidade de estarmos aqui junto com esses irmãos e irmãs, esses guerreiros e guerreiras que fazem esse nobre trabalho, que é o trabalho do voluntário. Eu estava pensando aqui, enquanto o Fabiano estava falando, quanto que se fôssemos colocar aqui em cifrão, em valores, o que não poderia estar aqui de tempo investido em dinheiro, investido de tudo que é investido em prol de muitas das pessoas que a gente nem nunca viu na vida e talvez nem irá ver novamente. Eu fico muito feliz, porque é muito alegre com a fala da doutora Ana e o posicionamento dela sobre a questão de se envolver na causa, em virtude do que passou dentro de casa e quantos nós também passamos por situações das mais adversas, quando que não em nós mesmos, mas em familiares. Quando o Fabiano comentou sobre o pai, eu também, foi fruto de um pai alcoólatra que faleceu em 92, mas já há 12 anos já frequentava o Alcoólicos Anônimos. Então, a cada dia ele evitava o primeiro golo. Então, a gente agradece sempre a Deus por todas as pessoas que são empenhadas. E quando o nosso querido amigo se coloca nessa posição de que juntos nós somos fortes e unidos nós somos imbatíveis, eu também acredito muito nesse posicionamento, que precisamos nos unir mais, estar mais próximos. Ao longo de quase 32 anos a gente trabalha com intervenção nos morros, nas favelas, nas vielas, nos guetos, levando uma palavra de paz. Nunca levei o tema religião, porque religião nunca foi na cruz do Calvário pela minha vida nem pela vida de ninguém, mas sempre levamos uma palavra de paz e a palavra de paz se traduz na palavra de Deus. E a gente chega ali, a gente tem um projeto chamado Passificação Urbana, que a gente faz um trabalho a título de intervenção nos lugares que está um caos, onde há um clamor por pedido de paz, um pedido de socorro, ali nós vamos. eu acredito que é uma forma também de nós nos colocarmos como voluntários, um pouco assim nessa questão artística em virtude do trabalho que a gente desenvolve já ao longo dos anos com o hip hop, que até mesmo é adaptada à linguagem musical que essa rapaziada gosta, e por ser também uma linguagem social muito forte, o rap tem uma linguagem social muito forte, então quando Deus nos chamou para essa tarefa, nós nunca relutamos contra ela, mas tivemos que nos readaptar para essa tarefa em virtude da linguagem, dos termos, enfim, eu gostaria de ressaltar aqui o meu agradecimento pessoal por essa comissão, por esse trabalho que tem sido maravilhoso, por poder encontrar tantas pessoas, amigos, amigos de campo, pessoas que a gente às vezes não conhecia pessoalmente, mas já ouvimos falar sobre o Cacá de miliano, a amizade que a gente tem lá com ele clama, e todos os demais irmãos aqui, que Deus abençoe grandemente, agradeço a Tante pelo convite que fez essa ponte novamente, e ao deputado que continue nessa caminhada e conte sempre conosco, porque essa bandeira é uma bandeira importantíssima de ter pessoas com a linhagem do Senhor para defender essa bandeira. Que Deus o abençoe e abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, pastor Renato. Nosso pastor do rap que traz aí através não só da sua palavra, mas principalmente da manifestação artística, uma empatia, um aprocho que eu tenho certeza muito eficiente no seu trabalho. antes das nossas considerações finais, nós vamos ouvir agora o amigo João. Eu nunca sei se eu falo do amor exigente, porque ele é tão plural, tão maior do que só a sua atividade do amor exigente, mas acho que posso falar do nosso amigo João, tão presente aqui na nossa comissão. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, deputado. Sempre um prazer participar destas ações públicas. Eu represento o amor exigente, quem não me conhece, a Federação de Amor Exigente. Eu sou coordenador regional aqui. Dona Ana, saúdo todas as pessoas da mesa aqui. Nós somos um trabalho voluntário, somos uma ONG, com a particularidade que nós não recebemos aportes de recursos de outras pessoas, senão aquelas que nos frequentam. Nós temos, por tradição, a abordagem da família. nós acreditamos que o adoecimento do uso da droga tem o seu lado mais perverso na relação dos familiares. É diferente dos amigos pastores que aqui estão, tem pessoas que podem até estranhar o meu modo mais descompromissado de falar, mas diferente, eu não fui chamado por uma missão, eu não tive nenhuma iluminação referente a isso, eu fui empurrado nessa vida. meu filho começou a fumar crack dentro de casa, eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser tentar resolver o problema. A minha casa, a família explodiu, não é? E eu encontrei há 15, 16, 16 anos atrás, um grupo de pessoas que falavam desse negócio de amor exigente, eu não sabia exatamente o que era, e hoje, como gosto muito de fazer definições maniqueístas, que são mais fáceis, ou preto ou branco, ele é o inverso de amor indigente. E só um amor com exigência capaz de construir a relação profícua entre pessoas. As pessoas só valem a pena pelos relacionamentos que conseguem estabelecer e pela produção adequada para a convivência, não para a sobrevivência. a pessoa que usa drogas e ela tem um estreitamento do seu repertório biográfico e ele fica preso em um momento. Então, ele tenta sobreviver. A família que convive com uma pessoa que usa drogas também está presa, confinada, naquele instante que ele tem que enfrentar essas situações. Então, amor exigente, aqui em Belo Horizonte, nós somos cinco grupos, a gente atende a algo em torno de quase 500, 800 atendimentos por mês. É muito pequeno o que a gente atende pela demanda, pela pesquisa que nós fizemos aqui em Belo Horizonte. São 1 milhão e 250 mil familiares que sofrem por causa de usuários de drogas. Elas estão atendendo muito pouca gente. Mas o amor exigente, como está espalhado pelo Brasil todo, a gente faz aproximadamente 120 mil atendimentos por mês para familiares que têm problemas em casa com o comportamento inadequado de um familiar que resolveu por recriação usar drogas e com todas as consequências que esse uso lhe provoca. Eu sempre hipoteco a minha presença nesses locais. Eu não ajo como profissional nessa minha atividade e nem os meus... Eu coordeno 14 grupos, mas tem mais uns cinco ou seis funcionando assim, meio pirata, que daqui a pouco a gente vai regularizá-los e isso implica em mais ou menos uns 50 voluntários que assinaram um termo de voluntário comigo e que eles trabalham por amor exigente apenas no horário que lhes é chamado para trabalhar. E esse trabalho é uma reunião semanal de duas horas e eu deixei uma reunião lá acontecendo e vim para cá porque é de 15 às 17, a reunião das quartas-feiras, sempre eu tenho que largar a reunião lá. E hoje tinha aproximadamente 30 familiares buscando socorro porque tem que conviver com uma pessoa que tem problema de uso de drogas. Então, sempre que tiver isso, o deputado pode me chamar porque eu estarei aqui, estarei a minha conta e risco porque se eu não fizer nada, nada vai acontecer. E eu faço isso por amor, mas amor na minha definição de amor que é um efeito colateral de relações mutuamente respeitosas. Nós lidamos com a falta de respeito do ser humano pela dignidade do outro ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Antes das considerações, os finais, eu vou tentar tactuar aqui com vocês alguns encaminhamentos, mas o Leomar pediu para passar um vídeo, é isso? Foi o Leomar que pediu? Não, Marcos, perdão, perdão, foi o Marcos. Vocês conhecerem o vídeo, o Marcos, 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 pode passar. Não. Não. Em vez de voltar, vai um pouquinho para a frente, às vezes é só uma imagem mais pesada. Oi? Ah, ele está online? Está, está. Aí nós vamos demorar muito, nós não teríamos que esperar baixar. Eu vou, deixa ele baixando aqui enquanto eu quero fazer alguns comentários, para ver se a gente consegue passar o final. mas, amigos e amigas, mais uma vez, agradecendo empenhadamente, agradecendo a presença de todos que nos assistem, agradecer muito a presença muito relevante aqui do promotor Bruno, eu queria fazer algumas considerações e talvez algumas sugestões. A nossa... A gente sempre procura na audiência ouvir muito, como o próprio nome já diz, mas também não deixar que a audiência seja somente um momento catártico, para a gente falar e, muitas vezes, falar das dificuldades, reclamar, muitas vezes, das deficiências das políticas públicas e ter algum caminhamento objetivo da audiência. E eu escutei aqui muitas coisas importantes que reforçam muito, eu não sei se todos, nem todos estavam na abertura, quando eu disse aqui da minha convicção que tem coisas que a sociedade faz melhor que os governos e cabe aos governos, então, apoiar de forma decisiva esses segmentos. Mas uma coisa que a Soraya, acho que a Soraya colocou, eu queria, quem sabe, a gente constituir aqui um grupo de voluntários para pensar o encaminhamento sobre isso, talvez o doutor Bruno possa até nos ajudar, porque a sua instituição é muito poderosa, nós temos que ter um inventário do trabalho voluntariado. Vamos fazer um censo, eu não sei, não tem a receita do bolo, mas quem sabe a gente abre uma consulta pública na internet, usa o site aqui da Assembleia, e a quem sabe a gente conversa com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, para ter mais de uma porta de entrada desse cadastramento, mas realmente isso que foi dito pelos nossos amigos aqui da Onda, da Missão Onda, essa é uma verdade, tanto mais potencial nós teremos do trabalho voluntário, quanto mais nós nos conhecermos e utilizarmos a vocação de cada uma dessas ações. Então, eu acho fantástico isso, viu, Soraya? e eu vou fazer convite a todos que estão presentes a essa reunião, para que a gente tenha, para aqueles que se dispuserem, uma reunião de trabalho no meu gabinete, vou chamar para o meu gabinete, para pensarmos juntos alguma ação, vamos ver, onde nós vamos arrumar recursos, se precisa de recursos, mas pensar, de fato, de a gente ter inventariado essa coisa do trabalho voluntário. queria também falar um pouquinho da minha experiência de voluntariado, na minha cidade nós constituímos, e ela não tem figura jurídica também, mas é um trabalho, um movimento já antigo, chama Rede Juiz Forana de Voluntário, e a gente fez lá com doações de companheiros, uma campanha forte pelo trabalho voluntário, que doar faz bem a quem doa, quer dizer, nós insistimos muito, não na ponta de quem recebe, mas na ponta de quem pode doar. E foi muito interessante essa campanha que nós recebemos, por eu ser um profissional liberal, nós temos um foco muito grande na ideia de, junto aos profissionais liberais, conseguir doações, advogados, professores, médicos, que é a minha praia, então, realmente, um profissional gabaritado da meia hora por semana do seu trabalho é muito pouco, uma consulta por semana, e nós construímos um banco, então, de recursos voluntários, e aquilo fica ali, quando alguém precisa, visualiza, opa, tem aqui, estou demandando uma consulta de psiquiatra, tem três psiquiatras aqui que podem ajudar, mas nós fizemos com esse foco, doutor Bruno, e aí apareceu de tudo, gente que queria se doar para dar um plantão de acompanhante no hospital para quem não tem família, gente que queria se doar para lavar uma louça de alguém que estivesse doente e não tinha condição de arrumar a casa. eu me emocionei profundamente porque um jardineiro, e nós temos muitos preconceitos inconscientes de classe, veja só, eu pensei na ação dos profissionais liberais, médicos e doutores, e apareceu um jardineiro, uma pessoa humilde, sem educação formal, falou que queria arrumar jardim de quem precisasse uma vez por semana, coisa emocionante. E esse é o âmago do trabalho voluntário, por isso que eu aprendi muito com essa experiência, ela diz de fora, hoje eu estou distante, mas ela se mantém, tem uma pessoa muito vocacionada que dirige esse trabalho, e reforçou muito essa ideia de como é importante a sociedade fazer por ela mesma, e quanto isso é um marco civilizatório, porque quanto mais a sociedade se doa, mais avançada é essa sociedade. Então, eu queria muito colocar o nosso trabalho aqui da comissão, e essa é uma instituição muito empoderada, a Assembleia tem muita estrutura, vamos pensar junto como é que a Assembleia, vou fazer um convite ao MP, ao Tribunal de Justiça, como é que a gente pode pensar junto, inventariar esses trabalhos voluntários, e quem sabe, Oxalá, a gente possa construir um enorme banco de dados dessas potencialidades voluntárias, com transparência, à disposição, não só das instituições, mas da própria sociedade, uma coisa quase que autogerida. E tive uma ideia aqui, a partir do que foi dito, e essa eu quero levar para o nosso presidente, Adal Clever, a Assembleia tem um papel imenso, um potencial imenso de mobilização, e já participou de muitas ações, desde que o mundo é mundo, as pessoas se encontram nas feiras. Muitas vezes a gente faz um evento com características formais, de mesa, palestra, e fica um negócio meio careta, as pessoas trocam muito pouca experiência. Quando a gente faz uma coisa horizontalizada, que todo mundo fala com todo mundo, as trocas são muito maiores. Eu tenho muita admiração, portanto, queria deixar a ideia aqui, quem sabe a gente faz um grande evento de uma feira de voluntariados, que seria também uma enorme chance das pessoas se conhecerem, conhecer cada um a sua praia, cada um a sua prática, num momento de troca. Também quero deixar essa sugestão, e vou levar isso ao nosso presidente. E não sei quem falou, acho que foi o Fabiano, eu não tenho militância religiosa, tenho um profundo respeito àqueles que têm a militância religiosa, porque eu consigo ver, é a obra social, do ponto de vista pragmático, o resultado, então eu respeito muito, mas eu também acho que o voluntarismo tem que ser com profissionalismo. E não existe causa sem dinheiro. Então é preciso também pensar que nós, poder público, temos que ajudar a profissionalizar o terceiro setor, os voluntários. Eu entrei para o terceiro setor, já como médico formado, em função do Programa Nacional da ST AIDS, porque foi uma exigência do Banco Mundial quando colocou aquela dinheirama, porque havia um fantasma de que a AIDS ia dizimar a força de trabalho, e o Banco Mundial entrou pesado nisso, pensando no seu papel de Banco Mundial, de preservação do capital e da força do trabalho, e o Brasil foi signatário, dos acordos do Banco Mundial, recebeu muito recurso, mas uma exigência, talvez, que tenha sido muito importante para o sucesso brasileiro no enfrentamento, sucesso parcial do enfrentamento da epidemia do HIV, foi dizer, olha, parte do recurso, Brasil, vocês vão ter que gastar com a própria sociedade. E naquela época, nos idos de 90, o próprio Banco Mundial, ao fazer essa exigência, exigiu também que o terceiro setor fosse capacitado. eu fiz curso de sustentabilidade no terceiro setor promovido pelo Banco Mundial. Quer dizer, uma visão de que os trabalhos voluntários sempre são importantes, mas tão mais eficientes eles serão se eles tiverem sustentabilidade, profissionalismo, e cabe aos governos prover isso. Então, eu rogo aqui muito, muito, que é um papel que nós estamos tentando fazer, é realmente esse, da integração do poder público com o terceiro setor, com o trabalho voluntário. Vivemos, doutor Bruno, a vossa senhoria conhece muito o nosso dilema que nós temos de um certo obscurantismo, um certo fundamentalismo improdutivo de setores da saúde mental que não conseguem entender que há um papel na sociedade que pode ser exercido em sinergia, numa visão de rede psicossocial. Debatemos diversas vezes a questão aqui do papel das comunidades terapêuticas e do terceiro setor nas comunidades terapêuticas, sendo elas vinculadas a igrejas ou não, que existe uma visão que deve, que é adotada no mundo inteiro, de que as comunidades terapêuticas devem fazer parte de uma rede ampliada que tem o CAPES, que tem o hospital, que tem o ambulatório, que tem o AA, que tem os recursos da sociedade numa visão de sinergia com a política pública. E hoje nós temos ao contrário, uma deliberação do Conselho Estadual de Saúde dizendo que a saúde não pode gastar recursos com as comunidades terapêuticas. É uma idiotice isso. É um andar para trás. Cabe ao poder público? É regular, fazer exigências, não permitir que haja desrespeito aos direitos humanos, exigir que haja integração com o SUS. Esse é o papel do poder público. Não proibir, não desfinanciar como está acontecendo. Quando a sociedade se viu aqui mobilizada, começou a cobrar o retorno do programa Aliança pela Vida, a saída do governo foi dizer que o programa não estava extinto, porque o governo é movido por opinião pública, então não está extinto, mas ao mesmo tempo trabalhou politicamente para o Conselho Estadual fazer essa resolução esdrúxula, proibindo que o governo financiasse as comunidades terapêuticas. Nós temos que ir lá, Soraya, no Conselho Estadual, conversar com os nossos pares, porque é uma posição fundamentalista, obscurantista. Nós precisamos vencer esse preconceito. Cada um tem o seu papel, esses papéis devem ser atualizados de tempo em tempo, mas sempre pensando na harmonia e na sinergia a favor da sociedade. Então eu quero... Nós conseguimos passar o vídeo antes de encerrar? Não? Então eu queria, antes de encerrar, ver se alguém quer fazer uso da palavra para uma consideração de um minutinho, uma consideração final de um minuto mesmo, para que todos possam fazer sua última consideração. antes de nós encerrarmos com o meu dever de casa e o meu compromisso, então, de que nós vamos convidá-los para, quem sabe, constituir um grupo para que algumas das ideias que circularam aqui, principalmente essa do inventariar e de se auto... de troca de experiência, possa acontecer através de um evento e da nossa quase obsessão junto a esse governo, dizer que a sociedade civil tem que fazer parte da política oficial de saúde mental e, principalmente, da política oficial de combate, de enfrentamento ao problema das drogas. Combate, não, de enfrentamento ao problema das drogas. Soraya. Um minuto, deputada. Eu coordeno em contagem um projeto estratégico do governo Alex intitulado Contagem Livre das Drogas. Uma das ações desse projeto prevê, então, apoio a comunidades terapêuticas, entidades do terceiro setor que atuam junto a pessoas que usam abuso de álcool e outras drogas e seus familiares. O Elion Mar fez uma proposta de um fórum que eu estou entendendo que seria um espaço de articulação, de entendimento sobre o que cada um faz, de uma organização maior. e tem nesse projeto essa previsão, inclusive, a gente está chamando de seminários, pelo menos quatro seminários até o final da gestão, e eu queria já colocar como sugestão aqui, deputado, de levar esse fórum para a contagem sobre a coordenação lá do Comad, da gestão do prefeito Alex, porque eu acho que a gente tem muito a ganhar. E a outra coisa, dizer que eu estou à disposição da comissão para fazer parte dessa turma que vai pensar no catálogo, no inventariado, enfim, considero extremamente importante. Obrigado, Soraya. Deputado, 30 segundos. Existe um ponto o seguinte, existem pessoas que querem doar, querem ser voluntários, mas existem muitos trabalhos voluntários que desviam os recursos, que desviam as doações, e isso gera um descrédito para quem quer ser voluntário. O objetivo de unirmos forças e criar, de repente, um site disponibilizando esse serviço é que, além de disponibilizar o serviço, seja uma porta de entrada para quem quer ser voluntário. O voluntário se sente mais tranquilo quando ele vê, puxa, tem um site, é uma coisa organizada, aí ele se sente à vontade para disponibilizar o trabalho dele. Acredito também no trabalho voluntário com essa parceria com os profissionais, saúde, psicologia, psiquiatria, e aí ampliaremos o nosso serviço unindo forças realmente para disponibilizar isso para dependentes químicos, moradores de rua, profissionais do sexo, para a sociedade de um modo geral. Seria exatamente isso. Bacana. Vamos pensar juntos, sim. Vamos trabalhar nessa ideia. João, um minutinho. Menos de um minuto, talvez. Primeiro, falar que eu já estou cadastrado nesse negócio do inventário, porque isso aí não dá para trabalhar mais sem a gente saber o tamanho que nós somos. E não dá mais para ficar escondendo atrás de números de pessoas que fazem pesquisas meio piratas e ficam acusando as pessoas de fazerem coisas que elas absolutamente não estão fazendo. Então, assim, é complicado, porque existe o joio, existe o trigo, tem gente que é boa e tem gente que não é boa, em todos os meandros, e não dá para você em 200 pegar 50 e falar, não presta, porque 50 não presta. E os outros 150? A gente não sabe o que está acontecendo. Então, isso é importante. E o segundo, que não só isso que você falou e que eu gostei, a gente aprender alguma forma de autorregulação do nosso sistema. Nós somos voluntários mesmo, nós não estamos ganhando nada para trabalhar mesmo, entendeu? Então, assim, é melhor a gente começar a triar a qualidade do serviço que a gente faz e ser capaz de ter demonstrativos adequados e existem profissionais que podem fazer isso. Eu sou psicólogo, especialista em independência química, trabalho com isso há mais de 16 anos, me formei em 1979, então, não sou desses psicólogos da classe 10 mil, eu sou psicólogo da classe mil. Então, assim, eu tenho algumas convicções que estão vinculadas a esse tempo que eu estudei em que as pessoas eram sérias, elas não eram moleques e não estavam fazendo salamalek por aí para poder chamar a atenção das pessoas. Então, assim, e sou aposentado, eu não trabalho com isso para ganhar dinheiro. Então, assim, todos nós estamos mais ou menos nessa, vocês têm igrejas que dependem do serviço de vocês também, vocês têm o serviço lá religioso e tem essa parte que é dar atenção à pessoa humana e a gente só serve quando serve para servir. Muito obrigado. Obrigado, João. Essa perspectiva de a gente pensar uma rede de voluntários ou de trabalhos voluntários é uma coisa muito interessante, porque ela pode ser realmente uma espécie de autorregulação, não se alvorasse uma certificadora, mas uma avalista. Outro dia me perguntaram, acho que a imprensa hoje me perguntou sobre o trabalho voluntário dessa coisa de vender caneta em ônibus, saquinho de balinha no sinal. Não, isso não é o trabalho voluntário, muito pelo contrário, uns veram o trabalho escravo, outros são a exploração de menores. Então, é importante reconhecer o que é o genuíno trabalho voluntário, conceituar claramente e nada melhor sempre para as questões públicas do que a transparência. Quanto mais a gente transparecer quem são as pessoas e o que fazem, melhor para todos. Queria me dirigir à mesa, lógico, dona Ana Godoy, faça o favor. Eu queria cumprimentá-lo, valeu a pena descobrir tanta coisa bonita que tem em Minas Gerais. Me coloco, apesar de morar em Governador Valadares, é difícil, às vezes, estar aqui, mas me coloco à disposição e eu quero falar para as comunidades terapêuticas que o marco regulatório que estava suspenso pelo Conselho Regional de Psicologia, mover uma ação em São Paulo, ele está em vigor. A Cofenact ajudou a derrubar, a liminar que proibiu o marco regulatório. Eu me coloco à disposição, como estudei o marco, estive na feitura dele lá no Conselho Nacional Antidrogas, já estive em Itaúna quando o marco estava em vigor, falando sobre o marco regulatório, me coloco à disposição para reunir as comunidades terapêuticas e a gente voltar a estudar o marco regulatório, para a gente não escutar o que você falou de comunidade terapêutica que não está cumprindo o papel que ela tem que fazer. Fico muito triste como vice-presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas de escutar isso. E o marco está aí para realmente fazer com que cumpra as legislações. Então, a gente conseguiu e me coloco à disposição. Como eu estudei, faço parte integrante da confecção dele. E agradecer mais uma vez o deputado, parabenizar vocês todos pelo trabalho. Espero que o cheiro de amor chegue em Valadares. Lá a gente trabalhou lá no Crespop. A minha instituição é que durante seis anos executou o trabalho como orador em situação de rua, que um dia chegue lá também lançando esse maravilhoso projeto que a gente vai estar lá apoiando. Muito obrigada a todos e um bom retorno a todo mundo para os seus lares. Então, com as sábias palavras dessa que é sempre um exemplo para todos nós, nós vim ser... Você quer falar? Opa, não. Lógico, lógico. O que faz com a rua esse modelo de organização da gente é exatamente a organização. A gente tem procedimento para tudo. Tudo que vocês imaginarem tem procedimento. Eu acho que um dos grandes fatores... Eu sou empresário, então, o que a gente fez? A gente fez um modelo empresarial dentro do Banho de Amor. Ou seja, o Banho de Amor é como se fosse uma empresa. Então, a gente tem procedimento para tudo. E mesmo os voluntários, eles sabem o que vão fazer, a hora que vão fazer, como vão fazer, a hora que começa, a hora que termina. Então, existe procedimento, existe organização para tudo. Nós temos tudo descrito. Todos os nossos procedimentos, eles são escritos. Então, a gente está totalmente disponível para qualquer um de vocês que precisarem de ver, olhar e entender isso. Tem uma capacitação de voluntários nesse modelo? Então, a gente está disponível para ajudar no que for necessário. Só se vocês falarem que a gente está... Passar todo esse know-how para a gente, da gente, para quem quiser, para poder ser... Eu acho que esse foi um dos grandes fatores. Quando sempre alguém me pergunta, o grande problema hoje das organizações sem fins lucrativos, as ONGs e instituições, não formalizadas ou não, é o voluntário, a quantidade de voluntários para conseguir fazer com que faça acontecer. E a gente tem bastante, bastante voluntários. E eu acho que um dos grandes fatores foi exatamente esse, o modelo de organização. o voluntário sente-se muito confortável. Então, acho que isso é um grande fator. Eu acho que, se você me perguntasse qual que é o pulo do gato, eu acho que seria o modelo de organização. Seria isso. Parabéns, Marcos. Parabéns. Eu acho que é isso mesmo. Quem sabe, a Soraya, com essa moral toda que ela está em contagem, a gente possa ter lá um apoio logístico da prefeitura, fazer um evento estadual. acho que a gente tem muito para aprender ainda com essa experiência do terceiro setor. E eu que também sempre estive marcado pela atividade de gestor, municipal, regional, estadual. A gente tem um desafio grande de fazer os governos entenderem essa lógica. Tem coisas que a sociedade faz melhor que o governo, e o governo tem que ajudar a financiar essas ações. É puro preconceito. consultório na rua. O ministério só financia se for público municipal. Nós fizemos um edital, uma aliança, e cadastramos trinta e tantas experiências do terceiro setor. Uma ou outra não deu certo, mas a imensa maioria deu super certo. Pessoas que iam de madrugada para a rua, demos um carro, um pequeno custeio para manter a atividade, e a captação, a abordagem, o approach na rua se multiplicou dezenas de vezes em relação àquilo que o governo, dadas as suas dificuldades, funcionário efetivo, concurso público, horário tradicional de trabalho, não conseguia fazer. Nós ficamos dez, quinze anos, estou, Bruno, que também trabalha na saúde, em Minas Gerais, com cinco ou seis casas de apoio ao gestante, porque tinha que ser em um hospital público, o secretário tinha que fazer concurso para contratar o cuidador da tal da casa da gestante, que é uma estratégia pessoal sem a qual a gente não baixa a mortalidade por causa das gestações de alto risco, que a mãe tem que ir antecipadamente para uma casa de apoio ao gestante para ficar perto do hospital. Pois bem, o governador Anastasia cedeu aos nossos argumentos, abrimos um edital e contratamos trinta e tantas casas de apoio ao gestante através de ondas pastorais, igrejas, que tinham vocação para cuidar das gestantes pertinho do hospital, deu hiper certo, infelizmente pararam com o custeio e essa também é mais uma coisa que foi desconstruída. Mas, assim, é fácil ver as possibilidades que os governos têm de se apoiar na sociedade e multiplicar a sua ação, desde que não haja preconceito, nessa arrogância do tecnocrático, o escalão que eu faço parte, muitas vezes, essa arrogância, nós sabemos o que é bom para o povo, não precisamos perguntar para ele, que contamina muito esse viés tecnocrático do executivo, mas, enfim, quem sabe, vocalizando mais, falando mais em alto tom, se autorregulando, se autoorganizando, o governo percebe um pouco mais o potencial que vocês estão trazendo aqui para a gente. Muito obrigado a todos pela contribuição. Pastor Jonas. Obrigado. 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 Obrigado.